Boa tarde, não sei se eu devia fazer, estamos começando exatamente no horário, aí as pessoas que chegam atrasadas não serão contempladas, mas a gente faz uma introdução breve aqui e as pessoas vão chegando. Então, boa tarde, é um grande prazer estar aqui, vejo que essa sessão está muito bem frequentada e vai ser um grande prazer também colocar as questões que vão ser colocadas aqui em debate, achamos que é uma sessão importante para o momento e para as pesquisas respectivas e temos um conjunto bastante amplo de ideias dentro da nossa proposta original. Essa sessão que se chama Crises do Projeto Urbano, Escalas, Estratégias e Territórios, é uma sessão que foi pensada inicialmente dentro do laboratório de Denise Pierre Machado no ProUrb, que é um laboratório que pensa o projeto urbano e se chama LAPU, é o Laboratório de Projetos Urbanos. Inicialmente com outra composição, incluindo Sérgio Magalhães, é um laboratório que pensa não apenas investigar a ideia de projeto urbano, mas também realizar projeto, também especial em sua conexão com o ensino do projeto na pós-graduação, então é um laboratório bastante atuante e com um tema central dentro de um programa de pós-graduação e urbanismo, que é o ProUrb, na UFRJ. Denise, infelizmente, não vai poder estar presente aqui, porque ela está em outra sessão simultânea, que ela também coordena, mas as ideias vão estar aqui e as discussões que fazemos no nosso laboratório também vão estar presentes. Vou ler um pequeno... Eu sou coordenador, meu nome é Carlos Fertmann, sou coordenador da sessão junto com Denise. Denise, como vocês sabem muito bem, é uma pessoa extremamente atuante dentro da educação da arquitetura e do urbanismo no Rio de Janeiro, na UFRJ, no Brasil. Foi diretora da faculdade, foi fundadora do ProUrb e atual diretora também do programa. Então, uma trajetória muito importante de formação e de construção desses ambientes institucionais que resultam hoje em dia nas discussões que estão sendo realizadas e na nossa pós-graduação, que é reconhecida no Brasil. Eu sou Carlos Fertmann, também sou professor da UFRJ e no Departamento de Projeto e atuo como pesquisador no ProUrb. E minhas áreas de interesse são o projeto urbano, a discussão do projeto urbano hoje, também ao longo da história e, em especial, as manifestações da arquitetura do urbanismo dentro do modernismo internacional e brasileiro. A ideia de crises do projeto urbano, escalas, estratégias, territórios, é uma discussão que propõe uma reavaliação desse momento, desse instrumento que foi dominante, principalmente na década de 90 e também na primeira década dos anos 2000. Então, um instrumento civil fortemente como um meio de transformação urbana e que entra numa certa crise, numa crise de participação, numa crise potencial dos próprios instrumentos utilizados, dos agentes envolvidos e das formas de transformar a cidade. E a nossa apresentação, então, é esta. Em La Ville-Pau-Rose, a cidade porosa, Bernardo Secchi e Paola Viganot desenham uma questão limite para o urbanismo contemporâneo. De um lado, a superação do modelo de planejamento moderno, a grande sintaxe analítica e representacional dos anos 30, e de outro, o esgotamento do modelo de pequenos melhoramentos incrementais e de projetos pontuais. Em meio a essas limitações dos instrumentos históricos, como agir? A questão da ação transformadora do espaço urbano se vê tensionada de múltiplas formas, pela cidade fragmentada, pelas exigências do mercado, pela crise de representação e pela capacidade dos instrumentos de projeto. O projeto urbano, como um conjunto de estratégias que permeiam as décadas recentes, buscou equilibrar-se entre essas múltiplas exigências. A noção de projeto urbano refere-se a um amplo leque de ações e instrumentos de transformação urbana, historicamente situa-se entre a grande escala do plano moderno e as pequenas ações do desenho urbano dos anos 80, por exemplo. Contrapõe-se ao plano moderno, dependente do solo neutro e do espraiamento urbano, e distingue-se também do desenho pontual e retificador, ligado aos centros históricos, ainda que opere um retorno ao tecido consolidado. Conforma-se, assim como a ação, a partir da escala intermediária. O projeto urbano desenhou-se ainda como um campo aberto e experimental, transformando instrumentos do urbanismo e do desenho urbano e enfrentando novos problemas territoriais, arquitetônicos, culturais, interdisciplinares e institucionais. Segundo o Yannis de Sionmis, ele observa que culturas urbanas necessitam de demarches adaptadas de projetos. Através do projeto urbano, viu-se testada a capacidade urbanística e escalada o objeto arquitetônico, como o Incurs e o MDR-DV, entre outros, investigou-se novos territórios, rompendo a oposição simples entre centro e periferia, como nos estudos dos vazios urbanos da era pós-industrial feitos por Nuno Portas, buscou-se reinterpretar os sistemas estruturantes da cidade como nas variantes da quadra urbana propostas por Porta Zampark ou no sistema de camadas sobrepostas visto em Tchumí. A essas abordagens internas ao campo do urbanismo somam-se esforços de construção interdisciplinar, de novos desenhos institucionais e de inserção em uma rede globalizada, informacional e financeira, como um outro lado mais ligado ao mercado. A variedade de estratégias, posturas políticas, situações territoriais e programáticas, que compreendem as múltiplas manifestações do projeto urbano, apontam tanto sua diversidade quanto sua futura fragmentação, subdivisão, em suma, crise. A crise do projeto urbano, em grande parte associada à apropriação de seus instrumentos pelo mercado, se dá também em múltiplas frentes. Na apropriação pelo mercado de suas instâncias coletivas, principalmente sobre o conceito de cidades globais, no esgarçamento de sua capacidade operativa, frente à aceleração dos processos de fragmentação urbana, na rigidez do processo decisório, com a persistência da estrutura essencialmente de cima para baixo, e nos limites da capacidade do objeto arquitetônico em transformar o ambiente urbano. Esses fenômenos finalizam não simplesmente um fim de linha, mas um momento de transformação dos instrumentos de projeto em novas estratégias, multiscalares, microescalares, táticas fragmentárias participativas, que é o que vemos hoje como contrapunto. Nesse contexto, a sessão tem por objetivo em investigar as rupturas e continuidades do arcabouço teórico do projeto urbano. Busca estabelecer tanto a crítica quanto identificar continuidade nas estruturas de ação e pensamentos urbanos. Então, esse é a base, o ponto de partida da nossa discussão. Vamos iniciar o nosso debate, as nossas apresentações com Clarice Oliveira, e eu vou apresentar cada um à medida que for no início da sua apresentação, eu vou fazer as apresentações dos nossos participantes. Então, só um instantinho aqui. Clarice Oliveira é arquiteta, com mestrado e doutorado em planejamento urbano e regional pelo PROPUR da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em Sanduíche na School of Built Environment da Oxford Books University. Ela é professora do Departamento de Urbanismo e do PROPUR UFRGS, e tem como áreas de interesse o projeto urbano, o planejamento insurgente, o direito à cidade, a produção do espaço urbano, gênero e interseccionalidade. Clarice vai iniciar com a apresentação contra projetos urbanos. Por favor, quando estiver pronta, Clarice. Boa tarde. Obrigada, Carlos, pela introdução à nossa sessão. É um prazer estar aqui com todos vocês. falando aqui do Rio Grande do Sul, então, né, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, compondo essa mesa com muita alegria. Então, eu vou tentar aqui, a gente fez o teste antes, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, e aí vocês me digam se está indo tudo bem. Qualquer coisa me avise. Então, eu vou explorar aqui com vocês a ideia de contra projetos urbanos, e vou trazer, assim, então, da onde vem, né, essa ideia. Desculpa se vocês tiverem ouvido um choro de criança, ao fundo me avisem que a gente tenta dar um jeito aqui em casa, para não atrapalhar muito. Então, trago a ideia do projeto urbano como um conceito que abarca aí uma multiplicidade de significados, como o Carlos muito bem já fundamentou, né, então a Engalina chama o projeto urbano como uma expressão ônibus. E, por isso, ela revela uma certa incapacidade de se restituir o seu escopo. Mas também, por outro lado, demonstra esse caráter global, que viaja e se carrega de diferentes significados, se transformando no tempo e no espaço. Então, resgatando um pouquinho a origem, o Tim Tam delineou essas noções iniciais do projeto urbano, que foram incorporadas e transformadas por práticas neoliberais, de uma maneira ainda não imaginável na época, ali na década de 50, 60, né. No Brasil, trago aqui a imagem de alguns autores muito conhecidos, né, homens da teoria e da prática, como eu chamo, Nuno Portas, Jaime Lerner, Borja e Castells, como alguns autores fundamentais para a difusão dessa prática na América Latina e no Brasil em especial, que ocorreu inicialmente, né, na América Latina a gente vê a partir da ONU Habitat em Istambul, de 1996, que o Borja e Castells desenham, ele é quase que uma cartilha de como implementar projetos urbanos, e os mega-eventos no Brasil recentemente como um momento histórico importante para a difusão dessas práticas, né. O mega-evento criou esse ambiente favorável a esse tipo de projeto urbano mais associado à cidade e mercadoria. Então, aqui tem alguns exemplos, Rio, Recife, Porto Alegre, de projetos associados envolvendo valorização do mercado imobiliário, uso dos espaços públicos, né, aqui estádios, etc, etc. Então, esse programa de múltiplas funções e com esse apelo, então, com essa dimensão forte do desenho urbano, não só dos espaços públicos e dessa valorização do mercado imobiliário. Então, partindo desse princípio, eu trago aqui, eu trabalho com uma definição de projeto urbano que traz a importância da escala intermediária, como um fragmento entre a totalidade e o lote. Tem também a dimensão de um limite temporal mais curto, que em oposição ao planejamento urbano, que trabalha com médios e longos prazos. O Bardo de Castelos diz que se um projeto urbano não acontece em quatro anos, ele está fadado ao fracasso, ele não vai sair do papel. É um novo arranjo normativo, institucional, no qual as parcerias público-privadas têm extrema importância, são extremamente valorizados, e se incorpora aí o paradigma do empreendedorismo e do marketing urbano relacionado ao urbanismo de resultados. Dentro dessa noção de projeto urbano que eu trabalho, o desenho urbano é uma dimensão, ela é um fator importante, mas ela não se trabalha aqui, projeto urbano, como sinônimo de desenho urbano. Colocado, então, esse arcabouço aqui, que tem outro projeto urbano na prática, como a cidade voltada para os mais ricos, se colocam aqui desafios epistemológicos e metodológicos para refletir, dialogar e promover alternativas ao projeto urbano, ao projeto urbano hegemônico, então, pensar em projetos urbanos contra hegemônicos. Desse ponto de vista, é interessante, eu proponho aqui a gente pensar do que eu chamo o fragmento tempo-espaço-norma. Esse fragmento, ele é fundamental para pensar a efetivação e do espaço enquanto mercadoria, por um lado, por outro lado, perdão, porque ele proporciona a artificialidade da produção da cidade em processos que mistificam as relações sociais concretas e excluem a possibilidade do direito à cidade. Ao fragmentar o tecido, o tempo e as normas urbanísticas, outras questões se criam e aí fica difícil compreender a totalidade, então, cria um ambiente favorável. O mega-evento é um exemplo disso. Tudo de bom vai acontecer na cidade, porque vai existir o mega-evento, então, só coisas boas são possíveis de se vislumbrar nesse futuro. mas, ao mesmo tempo, então, se a fragmentação do espaço, tempo e norma propõe, promove, perdão, essa alienação, por outro lado, também o espaço é um ingrediente fundamental para pensar nas heterotopias e nos espaços diferenciais. Aí é que eu trago o referencial teórico de Henri Lefebvre, aqui esse slide está cheio de conceitos de Henri Lefebvre, então, as heterotopias que se opõem a uma utopia, utopia é o não-lugar, é aquilo que não tem lugar para acontecer, a heterotopia é o lugar do outro, o lugar daquele que está à margem, o lugar daquele que está ali na periferia, ao mesmo tempo, imbricado nos processos urbanos, né, então, é o lugar dos excluídos. Então, e os espaços diferenciais também é pensar a cidade a partir das heterogeneidades do tecido, das relações sociais na vida cotidiana, então, é pensar um outro espaço que não o espaço da mercadoria, não o espaço do planejamento urbano, moderno, totalizador. Então, é na escala desse tecido, desse fragmento, espaço-tempo-norma, que se dá a ordem próxima, que se opõe à ordem distante, à ordem distante do Estado, à ordem próxima, ali, da relação comunitária, da sociedade civil organizada e mobilizada. É nessa menor escala, é nesse fragmento, que se reconhece o risco eminente da vida, da ruptura da vida cotidiana naquele espaço. Então, ao se promover esses projetos urbanos, esses grandes projetos urbanos, projetos urbanos voltados ao mercado, a ordem próxima, ali, a vida comunitária, ela se compreende em risco, vamos dizer assim, assim. Então, esse risco promove práticas insurgentes de organizações de luta e na produção de contraprojetos, contraplanos, contrapropostas, a produção de um contra-espaço. Aí, eu apresento aqui uma experiência coordenada aqui por mim, pelo laboratório, pelo Cidade em Projeto, o laboratório ao qual eu estou vinculada aqui na URGS, com o IAB, tem patrocínio do CAO, esse projeto, quem quiser acessar e conhecer um pouquinho mais, tem o site, que é www.planospopulares.org, depois eu posso colocar ali no chat, e é uma experiência que se realizou nos últimos dois anos, de propor, né, criar um espaço de debate, de discussão para os moradores de Porto Alegre. Então, a gente trabalhou em cinco regiões, pensando nessa escala intermediária, no qual o papel do arquiteto urbanista era criar um espaço de debate entre as pessoas, ali nessa dimensão, dessa ordem próxima, para as pessoas poderem pensar e sonhar que cidade que elas querem viver, como é que tem, como é que é o bairro, a rua, a região onde elas moram. Nesse sentido, o desenho urbano aqui, ele perdeu a relevância, porque se criou, inicialmente, novas formas de organização, opostas às parcerias público-privadas, talvez, pensar em parcerias público-comunitárias de outras formas. A partir desse desenho inicial, é possível, então, a dimensão do desenho, ela não se perde, mas ela entra num momento próximo. Então, eu trago aqui para concluir, para avançar nessa construção de possibilidades dos projetos urbanos, é necessário, primeiro, algumas questões aqui para a gente refletir. a superação do arquiteto alienado, é meio forte essa, mas vamos lá, que é a compreensão para além da dimensão do desenho urbano, colocar o arquiteto como um ator empoderado, refletindo sobre os impactos dos projetos criados por ele. Então, é um arquiteto que vai dialogar muito mais com a sociedade, com as comunidades, um arquiteto menos de prancheta, menos que só dialoga com o Estado e que dialoga mais com as comunidades. Nesse sentido, é um arquiteto, é um profissional que vai ser um contra-agente, trabalhando via assistência técnica em urbanismo, em planejamento urbano. A gente vê muito hoje assistência técnica, trabalhando com habitação de interesse social e trabalhando em habitações que prescindem de uma organização do espaço coletivo antes do espaço da unidade habitacional. Então, por que não pensar expandir essa noção de assistência técnica? Explorar a noção fragmento-totalidade, intercalando, trazendo a intermediação entre as diferentes escalas, não só o fragmento, mas o que é a relação. Isso a gente retorna um pouquinho lá no Tintem, na rua, a casa, o bairro, a cidade. Isso se perdeu um pouquinho. A exploração de novas epistemologias, como as transversalidades vinculadas ao espaço-tempo, classe, mas não apenas, gênero, raça e etnia. Se colocam hoje fundamentais para entender esses espaços heterotópicos. E o fomento, então, como que a gente pode pensar nesse novo projeto urbano sem incluir a prática do ensino, da extensão, envolvendo os estudantes na criação, então, de novas possibilidades teórico-práticas. Então, a vida de ateliê, de projeto urbano, explorar, além, para além, não um instrumento, não ensinar uma cartilha de bolo ou uma fórmula pré-estabelecida, criar dentro da sala de aula um ambiente de um pensamento de um espaço crítico vinculado a ateliês que se colaborem com a prática de extensão, para que esse envolvimento com a realidade urbana seja, de fato, transformador, tanto para aqueles que serão os arquitetos urbanistas logo ali, e que podem estar, assim como nós hoje pensamos e produzimos projetos urbanos, eles vão estar ali, logo ali, pensando sobre isso junto com a gente. Então, concluo, fui aqui, no tempo, espero, e passo a palavra, então, para o Carlos, deixa eu parar isso aqui, conseguir, conseguir? Clarice, ótimo, muito obrigado. Obrigada, Carlos. Vai ganhar um bônus por ter feito perfeitamente no tempo, e lembrando que nós temos as apresentações, a gente está compactando elas um pouco, para poder ter um debate no final, que é também o que nos interessa aqui nessa sessão, e com a participação de todos vocês. Vamos passar agora para a apresentação do Almir, de uma pequena bio aqui, José Amir Farias. Ele é graduado em arquitetura pela Universidade de Brasília, FAU, com mestrado em urbanismo no Rio de Janeiro, na UFAU FRJ, e doutorado em projeto arquitetônico e urbano pela Universidade de Paris VIII, professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, e mesmo permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design e de Políticas Públicas da mesma universidade. Líder do Grupo de Pesquisa Território Metropolitano, Políticas Públicas e Ecologia da Cidade. São os temas de interesse do Almir. Se eu quiser complementar alguma coisa ou eu cometi algum pequeno deslize, me fale por gentileza. E o Almir vai apresentar o... vai fazer a comunicação o projeto Periurbano para uma sociedade de risco. Então, por favor, quando estiver pronto, pode começar. Obrigado, Carlos. Vocês me escutam bem? Ok. A apresentação está visível? Ainda não, Almir. Será que você foi colocado como host? Pessoal, agora... Não sei se está presente. Talvez. E agora? Sim, parece que entrou. Ótimo. Muito bem. Obrigado, Carlos. Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser bastante conciso nos meus 10, 12 minutos. Agradeço o convite para participar desta sessão livre em um tema que é muito caro para mim, porque eu tive uma oportunidade de retomar algo que, neste mesmo evento, o Enapark, em 2014, eu escrevi sobre o tema projeto periurbano, um projeto urbano em periferia metropolitana. Então, foi muito interessante porque ele me permitiu rever alguns conceitos que eu apresentei naquele momento, já fazem o que? seis, sete anos. E, mesmo depois da aprovação do Estatuto da Metrópole, a gente vê que pouca coisa avançou nesse sentido de se desenhar a periferia metropolitana. E não é por falta de estudos. A academia tem se debruçado muito em urbanização dispersa. Nós já temos aí uma produção bastante significativa sobre o tema. reconhecendo toda essa problemática de fragmentação, flutuação social, crise de representação, impactos e vulnerabilidades ambientais, enfim. Nós temos aí toda uma série de questões já bastante delineadas nos estudos, e que, de modo geral, como diz o Chico de Oliveira, cria-se um estado de exceção nessas faixas periféricas, espaços colonizados, como diz a Obira, mas em uma urbanização que se traduz por ausência de plano urbanístico, manejo ambiental, coerência formal de projetos de infraestrutura. Você faz projetos de saneamento que não dialogam com projetos viários, por exemplo, e que não se dialoga com as zonas habitadas, regulamentação de uso e ocupação do solo completamente pulverizadas, cada município tratando da sua esfera, não dialogando com os demais. Então, essa é uma situação que não se alterou de lá para cá. O que nós temos é isso, uma área, terra de malboro, ainda, de difícil compreensão, de difícil sedimentação, de transações invisíveis, porque, na verdade, para quem investe em terra de qualquer maneira, a periferia metropolitana é um grande negócio. Naquela ocasião, eu busquei um esforço, digamos assim, de encontrar algumas dimensões formais para a urbanização dispersa, identificando alguns elementos que pudessem contribuir para uma metodologia de desenho, digamos assim. Eu não avancei mais nisso, eu confesso que abandonei depois essa linha de estudo, mas era mais ou menos isso, está lá, o artigo está disponível ainda nos anais do evento, de modo que de lá para cá ficou tudo meio stand-by, eu acho que, pelo menos a minha compreensão, o debate não evoluiu, e essa retomada agora dessa sessão livre proposta por Denise e Carlos, eu fiquei feliz porque ele disse assim, não, eu vou retomar, eu vou retomar esse discurso, mas eu vou lembrar de uma pequena preciosidade, um artigo pequeno, mas de uma qualidade tão interessante, que eu digo assim, eu vou recuperar esse artigo do Aldeheim, um professor da escola de arquitetura de Harvard, em que, lá de 2010, não é tão recente, em que ele comenta brevemente sobre três projetos que a gente pode dizer que são projetos periféricos, são projetos entre o rural e o urbano, e de uma forma bastante interessante que me parece possível catapultar, digamos assim, os seus ensinamentos para o Brasil de hoje. Então, são projetos bastante conhecidos, quem estuda a história do urbanismo conhece muito bem, mas eu vou recuperar alguns elementos que o próprio Aldeheim traz no seu artigo. É a Brodeg City do Frank Lloyd Wright, o New Regional Partner do Rio Westheimer e a Grônica de Andréa Branzi, assim nessa ordem cronológica, tá? E me parece que eles são bastante interessantes para um debate atual sobre o que poderia ser um projeto urbano em periferia metropolitana, tendo em vista essas características que eu anunciei anteriormente. Pois bem, a Brodeg City, vocês sabem, é um grande projeto que demorou mais de uma década em processo de constante evolução pelo Frank Lloyd Wright, em que ele previa um sistema em xadrez, uma mala em xadrez interminável, abarcando todo o território americano, mas estava ali nessa proposta de desenho de baixa ocupação que se estende ao infinito nas planícies americanas, havia uma crítica, digamos, por parte do Wright, de uma crítica ao capitalismo, ao uso mercantil do uso e ocupação do solo das concentrações urbanas, nas áreas centrais urbanas. E, no seu entendimento, essa dispersão poderia ajudar a diminuir esse consumismo, esse acúmulo de riquezas, essa mais-valia que acontecia nas cidades. Ora, vocês sabem que, ironicamente, ele funcionou exatamente o contrário. Se tornou um filé mignon com possibilidades infinitas de você ocupar, por exemplo, fazer um loteamento a 200 quilômetros do centro de Los Angeles. Então, essa descentralização e essa infraestrutura regional proposta pelo Wright, na verdade, serve muito aos objetivos daquela esteira produtiva da Ford, ou seja, inclusive, o Waldwein lembra uma passagem pouco conhecida que foi muito influenciado pela concepção da Ford. O segundo trabalho do Hilbert Simon, um pouco mais adiante, alguns anos depois, ele propõe um projeto de assentamento que o desenho, talvez, ele engane um pouco porque parece muito rígido, muito artificial, mas o que o Hilbert Simon vai fazer é combinar estruturas existentes e novas, articulando cidades, redes de cidades, podendo aí estar metrópole, combinando com isso sistemas infraestruturais e os ecossistemas existentes. Há, nessa proposta bem modernista, mas há uma vanguarda de uma consciência ecológica na medida em que o desenho deve ser feito articulado aos ecossistemas ambientais. Ainda, lembro, que o desenho possa transparecer excessivamente artificial de linhas retas, geométricas, mas havia essa preocupação subjacente à proposta do Wilber Svall. A crônica do Bransi, que é um projeto mais recente, já do final do século, ele já ciente de toda a crítica do peso pós-culturalista, da crise, da urbanização excessiva, enfim, dos problemas ambientais, ele propõe esse conceito de urbanização fraca, onde, na verdade, é uma proposta em que as relações entre produção agrícola, energética e construção se somam em um todo, digamos, em equilíbrio. Então, na verdade, o que o Bransi faz é um não ao ego dos arquitetos buscando uma proposta de campos não figurais, ou seja, onde a arquitetura se dilui, ela não toma importância muito grande, porque, na verdade, são formas urbanas fracas, onde você tem um equilíbrio entre energia, produção energética, possibilidades de habitação, trata-se, na verdade, de uma crítica social e política a esse consumismo exacerbado que nós chegamos e a crise ambiental no final de século. Pois bem, para que servem esses exemplos que eu nomeio aí? eles trazem mais questões do que respostas. Eles não respondem à nossa problemática atual, mas eu acho que cada um deles reanima a longa tradição do uso do projeto como crítica. Me parece que desenhar como crítica é um ensinamento comum a esses projetos, ainda que possam estar equivocados. ou seja, ilustrar uma visão onde há uma leitura de sociedade. E eu acho isso fundamental, eu acho fundamental pensar e voltar a redesenhar esses espaços não centrais, excêntricos, porque, vamos lá, eu estou baseando no conceito de sociedade de risco do sociólogo Urich Becker, uma sociedade que, na verdade, ela põe realmente a vida do planeta em risco pelo excesso de individualismo, de consumo, onde, mesmo reconhecendo esses perigos, ela não consegue atenuá-los, não consegue mudar de roupa. Então, é isso, eu acho que eu estou mais ou menos no tempo, né, Carlos? Obrigado. Almir, muito obrigado, vamos passar agora para a palavra para a Paula Albernais, um instantinho aqui, a Paula é docente da UFRJ, da FA UFRJ, e professora do programa de pós-graduação em urbanismo também da FA UFRJ. A pesquisa, ela tem a pesquisa em processo de produção urbana e modos de atuação condizentes com o lugar em áreas periurbanas e suburbanas da metrópole do Rio de Janeiro. Integra o coletivo Diálogos Suburbanos, tendo participado da coletânea publicada em 2019, Diálogos Suburbanos, Identidades e Lugares na Constituição da Cidade. Paula vai colaborar para o nosso debate com a comunicação micropráticas nos subúrbios da metrópole do Rio de Janeiro, oportunidades para reflexão sobre o projeto urbano. Muito obrigado, Paula, pode começar quando você estiver. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar fazendo parte aqui dessa sessão, mas ainda agora eu reconheço esse prazer de compartilhar aqui com os colegas, gostei muito das duas apresentações que me antecederam, que tratam de assuntos talvez que possam ser, que eles tenham uma certa interface, apesar de distintos, com o assunto que eu vou trazer. A minha apresentação, ela se baseia na pesquisa que eu venho realizando há muito tempo numa determinada região da metrópole do Rio de Janeiro, que acabou suscitando algumas reflexões, ou seja, diferente um pouco dos colegas anteriores, eu não tenho me dedicado a explorar esse tema específico dos projetos urbanos. Os projetos urbanos, eles apareceram como algo complementar a minha investigação principal. Para início da apresentação, eu separei três reflexões que, para mim, me pareceram que servem como referências para o que eu vou colocar. A primeira delas é do sociólogo Edgar Morin, quando fala que a complexidade da realidade é um desafio, mas que ela está presente na vida cotidiana e, para entendê-la, nós temos que buscar a simplicidade. Então, eu acho que esse assunto que eu vou trazer aqui, essas reflexões, um pouco essas ideias que eu trago aqui para nós refletirmos sobre um futuro do projeto urbano, tem esse caráter um pouco da investigação nessa vida cotidiana e buscando essa simplicidade. A outra segunda reflexão parte da colocação do SEC, quando ele fala sobre a necessidade para lidar com planos urbanos, mais especificamente que ele estava colocando, isso, mas também podemos estender para os projetos, ele fala da necessidade de se envolver na vida e na consistência material da cidade, que é necessário caminhar pelo território, registrar e escutar pessoas. Então, essa tem sido um pouco a minha prática na pesquisa. e a terceira do arquiteto Pierre Vitória Aurelli, que contrapõe à primazia do hegemônico a tensão entre locos e cidades, colocando que há necessidade de buscar essa singularidade desafiante do locos que se contrapõe ao sistema hegemônico. algumas premissas que eu considero importantes para que nós possamos refletir sobre um ressurgimento do projeto urbano. Inicialmente, e por isso eu estou me sentindo confortável com as colocações anteriores às minhas, inicialmente essa premissa de atuar em territórios marcados por carências em recursos urbanos. Então, nas nossas cidades brasileiras, nós sabemos, são as cidades das desigualdades e justamente esses territórios que têm mais carências em recursos urbanos têm sido os mais relegados em termos de investimentos públicos e do próprio interesse do mercado imobiliário. Então, para lá, eu acho que devem se dirigir as atenções em termos para pensarmos no ressurgimento dos projetos urbanos. Uma outra questão que eu identifico a importância para citar aqui como uma premissa para pensar os projetos urbanos é essa recuperação da dimensão política que tem sido apontada por alguns autores, eu cito aqui o Pierre-Vittorio Aurélio, que eu já coloquei, cito o Adriano Gorelick, cito alguns autores de diferentes reflexões, que trazem diferentes reflexões. O Neil Brenner, que fez uma crítica recente a uma apresentação de projetos urbanos que houve no MoMA. Então, eles colocam a necessidade de conciliar por um lado algo que eu acho que é próprio do nosso campo disciplinar e que nós não podemos abandonar, que é a reinterpretação espacial e adequação urbano-ambiental e alguns aspectos que estão absolutamente ligados ao lugar, que é a articulação de racionalidades alternativas, a defesa da cultura local e a inserção de agentes locais no processo. aqui, só para quem não é da metrópole do Rio de Janeiro, esse mapa indica uma parte grande da região suburbana do Rio de Janeiro e é a parte da região, os subúrbios hoje, eles são identificados por aqueles que vivenciam ou experimentam como algo sem limites precisos, mas nós temos nos debruçado nessa região específica dos subúrbios que é a zona norte da metrópole, que é uma região que tem uma proximidade muito grande com o centro, não sei se vocês podem aqui observar, esse pontinho vermelho, e que tem sido essa região historicamente relegada por investimentos. Mais especificamente, essas reflexões que a gente está fazendo aqui, elas surgiram, elas foram suscitadas por esse trabalho, por isso que eu pedi ao Carlos para citar, esse trabalho que eu me envolvi em 2019, que foi participar dessa coletânea, uma coletânea de artigos sobre a região suburbana, e que ela foi organizada por aquele, por pessoas que estão ligadas aos movimentos suburbanos. então, nós nos debruçamos sobre uma região que é essa aqui, que é muito próxima do nosso, para quem não conhece, o Rio de Janeiro, aqui temos a nossa cidade universitária, e aqui temos três centralidades, que é o Laria, Ramos e Bom Sucesso, São Próximas que têm tido muitos problemas urbanos e que percebe-se essa grande oportunidade de projetos, até porque ela é uma região que tem um investimento bastante antigo, e não voltado para ela, para a região, em termos de transporte. Então, nós temos aqui tanto eixos rodoviários, quanto que são essa linha vermelha, a Avenida Brasil, a linha amarela, e temos aqui também os eixos ferroviários. Nossa abordagem investigativa, eu acho que eu trouxe aqui esses dois elementos dela, porque ela nos informa para algo que eu acho necessário dispensar ao se refletir sobre os projetos urbanos. Inicialmente, quer dizer, por uma questão de oportunidade de captar as dinâmicas do cotidiano coletivo, que para nós interessavam, também os resultados da inventividade das pessoas e de ações que não fossem iniciativa do Estado, do mercado, nossa análise foi feita na escala micro-local. Um outro aspecto que eu acho que também tem, é muito importante, Clarice colocou da importância para ela de que os projetos urbanos, eles abranjam para além da questão do desenho urbano, no entanto, eu acho que, de qualquer maneira, eles têm, eu cada vez eu fico mais, para mim, que trabalhei muitos anos com o planejamento urbano, um pouco afastada, muitas vezes, do desenho urbano, eu acho muito importante para nós, para nós, alimentarmos o nosso campo disciplinar e também porque nós somos cobradas por isso, somos cobradas por isso, inclusive, no nosso envolvimento participativo, eu acho que é importante enfatizar e conhecer a relação materialidades e eventos para identificar alguns mecanismos que eu acho que nós precisamos trazer, que são a funcionalidade, a flexibilidade, redução de custos e expressividade ao se adaptar ao ambiente urbano. Aqui eu vou trazer três exemplos das micropráticas que eu acho que podem servir de suporte a se pensar em projetos urbanos, que eles podem ter um caráter bastante distinto daqueles daqueles que são normalmente, aos quais eles estão normalmente associados, que são micropráticas, inclusive, recorrentes em outras cidades brasileiras, mas que são muito frequentes na região suburbana e que chamam muita atenção, porque são maneiras de manter as pessoas no seu próprio lugar. Então, uma microprática que, uma primeira delas que eu trago aqui, é esse do transbordamento de atividades comerciais, pequenas lojas e residências terras, no espaço público, nas calçadas fronteiras, de tal modo que se criem benefícios mútuos, benefícios para o comerciante ambulante, benefícios para o pequeno comércio, benefícios para os consumidores populares, de alguma forma, rivalizando com formas hegemônicas de ocupar o espaço urbano. A segunda, também, ela se refere a essa, a esse, envolve esse grupo de comércio, um pouco comércio ambulante, que se aproveita do fluxo, isso daqui é a estação de bom sucesso, que ela é embaixo da linha do trem e que aproveita do fluxo de transeútes nos atravessamentos, tanto embaixo, aliás, é bastante frequente da gente ver essa mesma iniciativa, tanto embaixo quanto em cima, em passarelas, em cima das estações, próximas das estações de trem, nos atravessamentos, acima da linha férrea. então, essa é uma outra microprática também, que permite, que apresenta as mesmas características da anterior, ela permite um benefício mútuo para quem usa, quem vende, para quem está ali gerando sua própria renda, e também para quem passa, porque, inclusive, oferece mais segurança. mudança. Por fim, uma terceira microprática muito frequente nessa região suburbana, que é da apropriação das pequenas praças, que lá tem algumas, e de largos, como aqui tem dois exemplos, que acabam se transformando em ambientes de muita sociabilidade e de sociabilidade e de benefício para quem mora no lugar, tanto para quem está se apropriando desse espaço para oferecer a atividade como quem está consumindo a atividade. Então, para concluir, eu identifiquei aqui três aspectos que eu acho que são desafios ao lidar com essa natureza de assunto num projeto urbano. eu acho que teríamos que aprender a lidar com a informalidade, com a vulnerabilidade social, com a infraestrutura precária. Também considerar o produto através do processo. Eu recuperei aqui também essa citação do arquiteto urbanista Marcos Leite Rosa, que fala nessas uma possibilidade de nos concentrar nos projetos, nas capacidades para reorganizar, rearticular, recodificar os espaços do dia a dia. E, por fim, também para garantir uma sustentabilidade num projeto dessa natureza, a gente precisaria de capacitar os agentes que lidariam com a intervenção no espaço urbano. de Então, essa é a minha contribuição e passo ao próximo apresentador. Paula, muito obrigado. vamos chamar agora o Daniel Lenz e a Tatiana Ferreira. Daniel e Tatiana são doutorandos do ProUrb, da FAO FRJ, e membros do nosso laboratório de projetos urbanos. Eu acho que ambos são orientados pela Denise. Tatiana, pode confirmar. Eu sou orientada pela Lúcia. Estou aqui emprestada, faço parte do Paisa, do grupo de arquitetura paisagística. Está ótimo. Então, Tatiana, graduada pela FAO FRJ, especialização em desenho e iluminação pela Universidade Politécnica de Madrid, é atualmente doutoranda do ProUrb e bolsista do CNPq, fazendo parte do grupo de pesquisa Paisa, grupo de pesquisas em arquitetura paisagística, e tem atuado em pesquisas sobre paisagem noturna das cidades, desde seu mestrado realizado também no ProUrb em 2018. Daniel é formado pela Universidade Federal do Ceará com mestrado na Unicamp. Atualmente, é orientado pela Denise e no ProUrb, membro do LAPU, e fazendo uma pesquisa em colaboração com o nosso laboratório de sistemas digitais e de fabricação, o LAMO, e sendo bolsista do CNPq. e suas áreas de interesse são complexidade e modelagem computacional. Tatiana vai me corrigir, porque o título está como Entre Poéticas e Estigmas, a pluralidade da experiência noturna no espaço público, mas tem uma pequena alteração desse título, e aí ela vai apresentar o título correto na apresentação. Podem começar, pessoal. a gente vai ter que fazer um bimbolado aqui, que eu vou passando as apresentações e a Tatiana vai contando a história de verdade para a gente. Carlos, obrigada pela apresentação. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo bem. esse trabalho entre concretude e imaginação, reflexões sobre ferramentas de análise para a cidade noturna é, na verdade, um trabalho interdisciplinar, onde eu trago um pouco do que eu abordei no meu mestrado, no ProUrbi, e que se estende também no meu doutorado, que é esse olhar para a paisagem noturna das cidades, e que se encontra, de certa forma, com o que o Daniel, também doutorando da mesma instituição, tem buscado refletir sobre novas ferramentas digitais, modelagem para análise. Pode passar. Bom, então, esse trabalho se dedica à experiência noturna, e seu desdobramento no espaço público. No primeiro momento, a gente vai caracterizar essa experiência, e, num segundo momento, a gente vai buscar refletir sobre novas ferramentas, em especial, a IBM, que é a modelagem baseada em agentes, e, por último, alguns possíveis desdobramentos no projeto urbano. Bom, a noite, ela tem sido discutida e entendida como um espaço sempre distinto, isso desde estudos pioneiros, o Melbin, a N. Kauquelam, o Jagandinsky, então, a gente pode compreender que à noite seria possível experimentar uma materialidade da cidade de forma distinta. O Nick Dan, ele faz uma alusão a cidades invisíveis do local vindo, e onde a cidade escapa, o confinamento, se reproduzindo no imaginário em múltiplas versões, então, ele defende que à noite essa condição é acentuada, porque os nossos referenciais são reconfigurados. se de um lado a noite, acho que passou, Daniel, se de um lado a noite ela é revelada por suas poéticas e mistérios, na cidade moderna com Baldelé, o Alain Paul, o Devaneios Noturnos de Walter Benjamin pela cidade, por outro lado, ela acaba sendo apontada como algo negativo, relacionado com o inseguro, na sociedade contemporânea, onde, sobretudo, há um receio do desconhecido, e muitas vezes as práticas, a prática do outro é marginalizada, quando é considerada uma prática, enfim, ao redor da experiência noturna. E nesses aspectos que são difusos, nos permitem compreender que o espaço público vivenciado à noite, ele pode ser entendido como a zona limítrofe, entre a concretude e a imaginação, que é aflorada no decorrer da experiência noturna. E isso também nos faz refletir sobre a construção de ferramentas de análise que correspondam a essa cidade à noite, cidade noturna. Bom, como o primeiro passo para compreender essa experiência, essa experiência noturna que se dá no espaço público, o primeiro olhar é entender o que é experiência. a partir de um olhar da fenomenologia, a experiência seria algo que nos acontece, nos afeta, o sujeito da experiência percebe a cidade pelos seus sentidos, ele se expõe e se permite encontrar com o outro. Quando a gente aborda essa experiência que ocorre no espaço público, o reconhecimento do outro é um gesto importante, conforme o Guido se coloca, há uma importância na forma de estabelecer a confiança que é o olhar e identificar esse outro. no espaço público há uma riqueza de experiências, de alteridade, muitas vezes lidar com esse outro é algo conflituoso pela heterogeneidade desse espaço, mas também isso é exacerbado quando a identificação desse outro é comprometida pela condição noturna da experiência, conforme a gente vai falar a seguir. Bom, as singularidades da experiência, a partir de uma análise dos ritmos denominada ritmo anase, o Lefebvre vai se referir à noite não como uma ruptura em relação ao ritmo de urno, mas é que há uma modificação que esses ritmos se tornam mais lentos. Claro que, olhando para a cidade contemporânea, não necessariamente a gente vê em meia cidade de 24 horas, que funcionam 24 horas, não necessariamente vai haver uma redução desses ritmos, mas o ponto é entender que há uma transformação, seja pelos fluxos, pela presença ou não das pessoas, os sons, isso se transforma. E um outro ponto é que em condições de pouca luz, nós não captamos cores, detalhes e nitidez na experiência. Então, por isso, a luz, ela se torna um elemento importante, mas não como forma de revelar todas as superfícies e volumes do espaço urbano. O contraste entre diferentes luminosidades e penúmbras, eles são fundamentais para uma legibilidade desse tecido. E um outro ponto que Anderson traz é que não é somente uma questão de visibilidade, mas como os nossos filtros culturais vão moldar essa experiência que se dá no espaço urbano. Isso, luz e escuridão, enfim, penúmbras, tudo isso está envolto por filtros, são saturados de interpretações e filtros culturais. Bom, há métodos, alguns estudos que buscarem entender essa análise da experiência noturna por meio, por exemplo, do caminhar na cidade à noite ou pela identificação de ambiências noturnas, identificação das práticas e de formas de planejamento, como também a observação das práticas relacionando as zonas de luminosidade nos espaços públicos. Esses estudos, eles compõem o que a gente tem como panorama espacial de gestos e ações por um lado, mas por outro lado há outras ferramentas que o Daniel vai apresentar para a gente agora contigo. Obrigado, Tati. Quando a Tati chamou para fazer esse trabalho aqui em conjunto, a gente demorou um pouquinho para ajustar o que eram os encontros dos trabalhos e o que a gente acaba percebendo é que é uma questão basicamente de ferramentas e de representação de ferramentas de análise. Então, tem um modelo que eu trabalho já há algum tempo que seria esses agentes baseados, modelos baseados em agências, o objetivo deles é descrever o comportamento de cada um dos agentes, das pessoas que estão envolvidas ali naquele espaço e ver como se dá a interação entre eles. Isso é uma modelagem essencialmente computacional. e aí isso traz uma reflexão interessante de cada ferramenta que se usa para fazer uma análise, para fazer uma representação, ela tem um limite do que é representado. E aí é interessante pegar essa questão da noite porque você tem uma variação entre uma dinâmica diurna e essa dinâmica noturna que uma ferramenta estática como um desenho não consegue exatamente contemplar. Ele é basicamente uma ferramenta que ela tem a forma lá explícita, uma ferramenta estática e as razões de decisão não estão exatamente explícitas, estão ali implícitas. Quando a gente passa para uma modelagem computacional, seja uma modelagem dessa de agentes, seja um desenho paramétrico, a gente tem algumas liberdades a mais. Entre elas especialmente a ideia de que as decisões de projeto fiquem explicitadas ali, quando a gente tem esse potencial e que a gente tem uma representação dinâmica do produto, do projeto que a gente está querendo avaliar. E aí, bom, entendi, então, ela começa com, no caso da ABN, ela sempre é uma simulação, eu vou fazer uma simulação de um comportamento, me interessa saber o que é cada uma das pessoas que frequentam ali, qual é a rotina dele diária, que são as preferências em termos de espaço, eu crio o meu cenário, e aí vejo o que acontece nessa multitude de interações. E isso acaba, eventualmente, me traz uma, me aponta um comportamento de uma outra ordem de complexidade, surgimento de feiras, como é que se dá algumas apropriações de espaço, você pegar e distinguir por grupos, coisas que o valem, e essa relação, ela sempre é uma relação bottom-up, seria o contrário dessa decisão do top-down. Então, aqui a gente trouxe um exemplo do exercício a partir de um trabalho que a Tati já tinha feito no mestrado, em que a gente teria alguns tipos de agente, e aí eu coloquei aqui só exemplificando, aqui na praça os vários locais dela, e os tipos de perfil de pessoas, ele define qual é o comportamento da hora, vai para esse lugar, depois vai para aqui, depois para o outro. E a gente chegou, fiz aqui uma modelagem de agência, então temos aqui a hora rodando, e ela permite a gente ver como é que se dá esse comportamento ao longo do dia, quem que sai para onde, quem vai para onde e tal. Claro, isso aqui é um exemplo super simples, eventualmente eu consigo fazer uma série de análises a partir desse trabalho, desde quais são os caminhos mais utilizados, as áreas de maior permanência, e acho que a parte mais importante acaba sendo de ver como é que é a rede de contatos formado entre essas várias pessoas nas várias configurações que siram, isso tem sido muito, a gente tem sido muito relevante hoje em dia. a gente também tem outra questão interessante, é passar até a representação e ver qual é o resultado do uso daquele espaço, não pela decisão do projeto em si, mas tentando buscar ela como uma representação, como o resultado da preferência de quem a gente entende que vai estar utilizando aquele espaço. Então, você passa a ter diagnósticos interessantes para ser feito. quem é a população que está ali, o que é que ela gosta, como é que ela lê aquele espaço, e esse espaço que eu desenhei, como é que ele se relaciona e como é que ele é lido por essa população. E a gente teria essa ferramenta que facilitaria essa interação e essas leituras. as leituras. E aí, acho que é basicamente isso, Tati, você quer que eu comentar uma coisa? Ah, sim. Então, finalizando, acho que um primeiro ponto é compreender que essa condição noturna da cidade, ela nos traz a necessidade de novas leituras do espaço urbano, que podem, por exemplo, demonstrar desvios de concepções de formatadas que esquematizam a noite, por exemplo. O projeto urbano, ele deve, eu entendo, que ele pode reconhecer, então, essa pluralidade da experiência e, por meio do desenho da iluminação, enfim, desvelar essa materialidade distinta da cidade à noite. E é isso. Eu entendo que essa modelagem computacional, especialmente de agentes, ela consegue juntar essas leituras qualitativas, subjetivas das leituras do espaço com uma avaliação objetiva. Você consegue fazer essa junção, esse casamento, pelo menos uma dança entre as duas e pode colaborar um monte com a nossa vida. E é isso. Obrigado. E, Carlos, a gente devolve a Tatiana. Obrigado. Muito obrigado, Daniel, Tatiana. agora vamos passar para a fala de Clarissa Moreira. E vou falar aqui rapidamente uma biografia. A Clarissa formada, foi minha colega na FAO, foi formada em arquitetura e urbanismo da FAO FRJ, mestrado em urbanismo no ProUrbe, e doutorado em filosofia da arte e da arquitetura pela Universidade de Paris 1, Pantheon Sorbonne, em 2007. Ela atualmente é professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, e com a pesquisa em andamento Cartografias da Cidade em Disputa. Clarissa vai falar sobre distopias, êxodos e resistências, cenários da transformação urbana contemporânea. Obrigado pela sua presença, vou passar a palavra, Clarissa. Ok. Carlos, eu que te agradeço, queria realmente agradecer a você e a Denise por ter promovido esse debate, esse questionamento, e eu estou achando superinteressante estar aqui ouvindo as contribuições, eu acho que o assunto é fundamental. Eu vou abrir aqui rapidamente a minha apresentação, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok. 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 Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu só mexer aqui um instantinho. Então, eu achei importante, deixa eu só colocar o tempo aqui para eu não me perder. Eu vinha trabalhando, só para explicar um pouco a minha reflexão, que na verdade é um início de reflexão que foi muito provocada pelo convite para participar dessa mesa e que me mostrou o quanto é fundamental aprofundar e, vamos dizer assim, dar continuidade a essa reflexão coletiva e também através do meu próprio trabalho individual. Acho que para mim foi um convite a pensar mais sobre esse tema que me pareceu muito promissor. Eu realmente venho trabalhando nos últimos anos com um projeto trabalhando essa questão dos projetos urbanos em situação de conflito na cidade. Eu teve um foco grande no projeto para o Porto do Rio, sempre com uma preocupação em relação à questão da moradia no centro, muito, vamos dizer assim, pelo viés da democratização da cidade. Então, geralmente, eu vinha questionando o uso dos projetos urbanos para finalidades especulativas, mas a realidade que eu percebi pensando aqui para essa mesa é que eu não tinha questionado o uso do projeto urbano em si como ferramenta no urbanismo. E estou, vamos dizer assim, habituada na literatura crítica, mas não tanto a, vamos dizer assim, pensar nessa crise da própria ferramenta. então isso eu achei muito importante e foi o que me provocou a necessidade de tentar entender um pouco, de fazer um muito breve panorama das forças que estão agindo sobre nós nesse momento. Então parece, a minha apresentação parece um pouco uma digressão sobre temas que não têm a ver com o projeto urbano, mas foi, mas na verdade eles têm tudo a ver e para mim foi um, assim, é um esforço justamente de, vamos dizer assim, nos localizar nesse momento contemporâneo tão complexo que a gente vive hoje. Então, assim, me parece que essa crise do projeto urbano no Brasil, ela está ligada a uma crise maior do próprio urbanismo, não tanto como um campo de conhecimento, onde a gente ainda vê todo esse fôlego na produção crítica e propositiva, sobretudo acadêmica, mas sobretudo enquanto uma prática no nosso contexto. mas se pode perceber que há uma fragilização também da questão do urbanismo no, vamos dizer assim, no panorama ocidental, né, pela própria perspectiva, vamos dizer assim, vamos dizer, dos governos das cidades, né, a gente vê que tem uma fragilização dessa questão do pensar no bem comum e do bem-estar social no geral, né, a gente vive a crise dessa forma de pensar o mundo, de pensar política, de pensar, né, e aí a cidade acaba sofrendo, né, o projeto da cidade acaba sofrendo dessa crise mais ampla, né, que a gente vive nesse momento e, sobretudo agora, né, se sentiu muito mais a partir do ano passado e ainda estamos vivendo isso. então a gente vive uma dramática mudança de paradigma em escala mundial e que afeta diretamente a cidade, né, se junta aos problemas históricos não superados e altamente agravados hoje em dia, né, na questão da urbanização desigual e insuficiente das cidades brasileiras, a gente vê se somar essa aceleração dessas questões sistêmicas que tem a ver com as mudanças tecnológicas, ambientais e a consequência de tudo isso na, assim, vamos dizer, política econômica num panorama mundial, né, hoje a gente não pode mais, já não podia, né, já sempre foi muito difícil, mas a gente não pode mais pensar, né, a nossa situação fora do que está acontecendo no mundo, né, o que nos coloca, assim, de complexidades, né, mesmo de, vamos dizer assim, de estratégia teórica, né, de pesquisa, e tal, muito maiores. Então, a gente está assistindo, né, no meio disso tudo, a esse surgimento de dispositivos de alta tecnologia, né, prometendo nos levar ainda mais longe nesse processo de revolucionar as formas de sociabilidade, as próprias formas de racionalidade, de trabalho, influenciando a vida em escala planetária. Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, a gente tem robôs, algoritmos, que influenciam a própria opinião pública e a política mundial, né, a utilização da inteligência artificial, ela também está abalando, né, trazendo problemas no mundo do trabalho, essa questão da automatização, do aumento do desemprego, essa criação de redes de exploração do trabalho, cada dia mais desmaterializada e sem compromisso social, né, e isso impacta totalmente na crise das cidades, como a gente pode estar vendo hoje no próprio Rio de Janeiro, né. E aí a questão é essa, que influência essas mudanças estão tendo sobre o espaço da vida comum, né, o termo distopia, ele voltou com força total nas análises urbanísticas atuais e, de fato, quando a gente une essa questão da alta tecnologia, né, já sendo usada para o próprio controle da vida, do consumo, do acúmulo de bens, dos próprios territórios, né, quando a gente associa isso à questão da militarização e agora esse problema gigantesco que a gente está enfrentando, que é da própria paramilitarização do espaço vivido na cidade, né, uma coisa aí bem própria aqui da nossa situação carioca, né, e aí se junta tudo isso, uma pandemia, né, descontrolada, né, relativamente descontrolada, é difícil a gente não pensar em termos de uma distopia real, né, como isso que nos afasta, né, é o oposto da utopia, né, aquilo tudo que nós não desejávamos, né, o que podemos esperar das cidades e principalmente das grandes metrópoles nesses contextos, terão realmente se tornado estruturas obsoletas, como as várias análises parecem indicar hoje, né, dentro dessa discussão da pandemia, né, se voltou um pouco essa, vamos dizer assim, essa tendência dentro de algumas linhas do urbanismo de saída da cidade, né, aí a questão é essa, podemos prescindir das grandes metrópoles no futuro próximo? Um termômetro dessas reflexões, para mim, pode ser dado pelo atual campo de pesquisa e prática do Hank Kohlras e do escritório dele, que ele não está mais dentro, mas, enfim, continua influenciando, do OMA, que continua produzindo, e o Kohlras mesmo, recentemente, no ano passado, fez uma, organizou uma exposição chamada Campo, né, Countryside, no Guggenheim, de Nova York, que foi prejudicada pela própria pandemia, né, e, assim, eu pude ter acesso a algumas imagens, mas não a totalidade dessa, dessa, desse conteúdo, né, então, tem algumas imagens que eu, que eu compartilho com vocês, né, essa imagem do, desse olhar sobre o campo, né, é uma imagem bastante preocupante, na verdade, tem uma forma bastante preocupante, porque parece bem a saída do corporativo, né, para o campo, com esse olhar de, de, de oportunidade, né, e ele vai trazendo essas, vamos dizer assim, essas, anomalias, né, do, do campo nos Estados Unidos, por exemplo, aí um, um campo de abrigos de, dos sobrevivencialistas nos Estados Unidos, né, ele vai pesquisar o que que está acontecendo com esse campo, e, é, e é interessante que aquele, né, esse teórico que se dedicou ao fenômeno urbano, com um olhar curioso, né, que ele se volte agora para esse fora da metrópole, esse híbrido, né, de campo, natureza, indústria, que vai abarcar desde o vilarejo até as cidades muradas dos alfaviles, né, que começam a brotar, né, já desde os anos 90, nesses ambientes, né, entre a cidade e o campo, que o Almir estava trazendo um pouco essa questão, né, da urbanização difusa e tudo, eu acho que isso volta agora a, a, a baila, pelo jeito, mas com uma nova ênfase, né, e vai, né, a questão do campo e desse fora da cidade vai trabalhar com questões tanto, né, disso que eu estou falando, mas vai entrar, né, a própria questão da natureza, né, que tem a ver com a própria pandemia, essa questão das invasões nos espaços naturais, de interferência em tribo isolada, vai batendo o problema da crise hídrica, e nessa questão dessas ameaças, né, dessas pandemias, desses novos vírus, atualmente a gente vive toda hora recebendo novas ameaças de possíveis pandemias, né, então parece que a gente vive uma passagem bíblica parecida com o êxodo, né, e aí esse termo do êxodo também veio para mim, né, está no título do artigo, para pensar esse momento, né, e pensar esse movimento que começou a ser redelineado, reensaiado agora nesse contexto atual dentro dos debates do urbanismo, né, que seria e a questão seria qual seria esse grande êxodo do século XXI, né, dentro dessa perspectiva de uma volta ao campo, né, seria um êxodo do urbano, né, e aí tendo em vista o grau de dependência que a grande metrópole possui desses espaços, né, o Renko Reis, ele vai trazer perguntas bastante inquietantes para a gente, e aí o que eu acho que é aí que volta para as nossas questões, né, então qual o futuro do projeto das cidades, né, como fica a sua expansão, como fica pensar a melhoria do espaço coletivo, né, nesse contexto, né, então recentemente o que a gente tem visto também é o governo brasileiro anunciando, peraí, só um chatinho que meu tempo já acabou, então vou ter que correr aqui, é, anunciando a condominalização total, né, onde cidades também provavelmente muradas seriam construídas e totalmente privatizadas, sem presença do Estado, né, numa, vamos dizer assim, numa radicalização dessa, dessa, dessa proposta que os alfavílios já vinham fazendo, né, então a minha pergunta é, indo nessa tendência, é, o quão longe a gente está dos grandes urbanistas do século XIX e XX dos seus planos, né, aí surge essa recente proposta para a cidade chinesa feita pelo OMA, né, não sei se vocês viram, tem percorrido aí as redes sociais, né, sem veículos particulares, né, com veículos automatizados, então, e aí a pergunta seria, o futuro do urbanismo seria então o retorno a esse plano urbanístico a partir da tábula rasa, assim, só uma passagem aí pelas cidades privadas e essa nova cidade que seria sem, que seria com um novo sistema de transporte, tentando evitar o transporte individual, como a gente conhece, não, uma cidade da tecnologia organizada em clusters e tal, mas quando a gente olha o urbanismo, ele nos lembra, né, planos que, que a gente já viu, né, passar na nossa, nossos estudos, na nossa vida, alguns e o próprio Almir trouxe aqui hoje, é uma imagem dessa cidade, essa questão de trazer o verde, né, para dentro da cidade, que é também uma velha, uma velha questão do urbanismo. Quero parar aí só para continuar, e aí, dentro desse grande, vamos dizer assim, esse contexto maior, a gente volta aqui para ver o que a face mais engajada do campo da arquitetura e urbanismo tem trabalhado, e acho que aqui nos exemplos aqui da mesa, a gente viu bastante isso, né, esse olhar para o cotidiano, esse desejo de envolver as comunidades, né, por isso que eu trouxe essa imagem dessa atuação da própria, lá no Morro da Providência durante a pandemia, que a própria comunidade teve que construir pias e levar água, né, para poder se proteger do vírus, né, isso depois, né, desse, da gente ter vivido esse enorme, vamos dizer assim, talvez o último grande projeto urbano acontecido no Rio de Janeiro, que foi do Porto Maravilha, que hoje se fala dele como próximo a um colapso, né, ou como um fiasco, né, e aí, assim, nos faz, tudo isso nos faz perguntar, né, sobre essas forças que estão, vamos dizer assim, são forças disruptivas agindo sobre a metrópole, tanto no sentido de deixá-la, quanto no sentido de intervir dentro dela de forma especulativa, e de forma, talvez, pouco associada à realidade cotidiana das cidades, né, e aí, bom, eu queria, assim, pensar, né, assim, hoje em dia, indo nessa tendência, nessa tendência do último projeto urbano bastante mal sucedido, a gente teria que, vamos dizer assim, se abre a discussão nesse sentido, né, a gente vive esse segundo momento, né, que é uma volta posterior dessa mesma grupo que fez o último, o projeto Porto Maravilha, e agora com o discurso, né, de, acabei de esquecer o nome do projeto, né, mas de reviver o centro, né, de trazer, e ir pela questão, justamente, do que eles não trabalharam da primeira vez, que foi a questão da residência, da moradia, da população residente, tudo aquilo que ficou alijado daquele primeiro projeto urbano, bastante especulativo, agora, em face da crise, vamos dizer, voltamos com uma, com um olhar em cima da, da moradia, né, em cima da habitação, em cima de tudo aquilo que não foi pensado antes, né, e isso tudo mostra o quanto, é, essas tendências conflitantes continuam operando no Paraná urbanístico, e só, e vão só se acirrando com o tempo, né, essas tendências de desagregação da cidade, e essa, e esse desejo depois de, vamos dizer, correr atrás dos, dos problemas, né, a gente, se está há 20 anos avisando que um centro monofissional ia dar problema, e agora a gente vive um centro abandonado, então, a gente está sempre tentando correr atrás dos erros, né, nesse processo de, de atuação. Então, aí a minha questão é, como, assim, que vai ficar como questão, eu não vou poder responder, né, o projeto urbano, pensar em termos de projeto urbano como ferramenta, ele pode contribuir ainda nesse quadro ou não, né, e como, né, o que a gente viu nos últimos tempos foi o, o não projeto, né, foram planos, foram planilhas de Excel, né, diagramas, a gente teve a dificuldade, né, a gente viu um Photoshop, por exemplo, no caso do próprio Porto Maravilha, a gente não teve, quase não tem visto mais o projeto urbano para a gente poder discutir sobre ele, vê-lo, né, e só para terminar, eu, há pouco tempo, fui convidada para fazer uma definição do termo projeto urbano para um glossário de termos de urbanismo, a professora Tereza Carvalho e equipe, está organizando a partir da Universidade Federal Fluminense. Eu vou ler rapidamente isso porque eu mesma, assim, dentro dessa nossa discussão, quero repensar e, vamos dizer assim, criticar essa definição, né, que foi a tentativa de também pensar em como o projeto urbano ainda pode nos ser útil. Então, o termo projeto urbano começou a circular amplamente no Brasil na década de 90, a partir da crítica aos grandes planos urbanísticos incessantemente feitos e relegados ao esquecimento nos órgãos públicos nacionais. A ideia motriz por trás do conceito era desenvolver ações mais pontuais que pudessem entrar em sinergia com os processos já existentes da cidade. O termo projeto urbano corresponde, assim, à ideia de uma intervenção projetual sobre um setor urbanístico determinado segundo os critérios claros e considerado como possível catalisador de processos de desenvolvimento social e econômico a partir da requalificação arquitetônica urbanística. Aí, vou falar, vou só mostrar aqui para não me alugar muito, estou preocupada com o tempo, e vou falar no final, assim, cortando um pouco aqui, que eu acho que a forma como o projeto urbano pode nos ser útil é se, de alguma maneira, ela conseguir se aliar a uma visão da escala maior urbana, aos processos participativos, a uma discussão que extrapole aquele olhar focado só no local e só naquele processo, vamos dizer, individualizado de uma área. Eu acho que a gente, é como se, aqui eu proponho nessa definição que o projeto urbano, ele precisa, eu acho que ele ainda pode nos servir, essa é a minha contribuição ao debate, a minha provocação, acho que ele ainda pode nos servir se ele mudar um pouco de forma de agir, de forma de atuar, se ele estiver mais plugado a um pensamento na macroescala, a questão da participação e tal. Então, eu vou terminar aqui para não me prolongar demais. Obrigada, gente. Clarissa, muito obrigado. Eu acho que essas questões, no final, já vão emendar logo mais no nosso debate e certamente são questões fundamentais. Eu vou passar, vou pedir a gentileza se você, acho que você tem que tirar a sua apresentação. Isso, obrigado. E agora vamos passar para a nossa última apresentação de Aline Cruz e Alexandre Pessoa, ambos prata da nossa casa, ambos da FAO FRJ. Vou falar aqui uma pequena vinheta de cada um. Alexandre é arquiteto pela FAO, foi meu colega, e com um doutorado no ProUrb, o FRJ, orientado pela Denise. Ele é professor da FAO FRJ e tem, com termos de interesse, projeto urbano, ensino de urbanismo e patrimônio histórico. Aline é graduada pela Federal de Juiz de Fora e mestre em urbanismo pela Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Atualmente, doutoranda em urbanismo no ProUrb, bolsista da FAPER, eu gosto muito desse título, é bolsista nota 10, e professora do DPA, como substituto agora, também da FAO FRJ. Ela é membro do nosso laboratório, o LAPU, e a área de interesse, projeto urbano, processo, projeto, metodologias de ensino e aprendizagem do projeto. E a comunicação é o título refletindo sobre a formação, o projeto urbano como um instrumento pedagógico. Então, por gentileza, a palavra está com vocês. A joia. Tentando aqui. Está aparecendo? Está entrando. Entrou. Bota a tela cheia. Está indo, né? Está indo. Pronto. Então, obrigada. Começar também agradecendo ao Carlos, à Denise, a todo o grupo, do nosso grupo de estudos lá, a galera do ProUrb, as meninas de fora, um grupo, um monte de bibliografia aqui participando junto, então, para mim, é uma grande oportunidade, eu leio várias pessoas que estão aqui, cito na tese e certamente estão aqui também nesse trabalho que eu e Alexandre desenvolvemos juntos porque temos aí pesquisas com o mesmo interesse, que está dentro do campo aí do ensino de projeto, mais especificamente projeto urbano. Então, o que a gente vai trazer é um pouco a minha pesquisa de doutorado junto com a pesquisa dele, ele já defendeu, mas trata da questão do ateliê integrado, né? E vai trazer essa contribuição mesmo do projeto urbano na graduação, né? O papel do projeto urbano, a sua contribuição na graduação. Então, a nossa inquietação inicial é exatamente pensar o projeto, o projeto urbano como um instrumento pedagógico interdisciplinar e pertinente a uma visão crítica ao perfil profissional priorizado na graduação. Então, a gente entende essa crise do projeto urbano também como uma crise do ensino do projeto, né? E tenta trazer qual seria a contribuição do projeto urbano e das suas didáticas, da sua metodologia, a formação de um outro perfil profissional mais capaz de empreender o fenômeno urbano como seu objeto de estudo ali, né? Então, nos interessa olhar exatamente o fenômeno urbano como objeto da ação projetual e não a arquitetura, né? E em que medida esse objeto altera as didáticas de ensino de projeto ou deveria alterar as didáticas de ensino de projeto, que é um pouco a nossa crítica, né? Bem no, em harmonia digamos assim com essa visão polissêmica, né? Do conceito de projeto urbano e a própria crise da prática de projeto, né? Que essa multiplicidade de percepções acarreta, né? A gente também enfatiza, na verdade, o caráter polissêmico e contextual do projeto urbano, mas a gente destaca também uma evolução do seu entendimento de um simples desenho para a sua associação à noção de projeto complexo, né? Mais recente e um projeto complexo que é também um instrumento de representação e problematização da sociedade e das suas urgências essencialmente urbanas, né? E essa nossa visão, né? Se a gente parte do princípio de uma crise, né? No campo da arquitetura e do urbanismo em lidar com as demandas características das cidades contemporâneas, né? Indivíduos e as coletividades se deparam com situações inusitadas, né? Muitas vezes inusitadas, os contextos são muito dinâmicos, muito plurais, né? E para os quais, às vezes, a gente não tem um conhecimento operativo já estabelecido para citar o Acher, né? Ou seja, usar os mesmos métodos e as mesmas ferramentas não parece suficiente para lidar com esses contextos tão dinâmicos da atualidade. E, nesse sentido, essa mesma crise que dá no campo da prática e da reflexão tem reflexos mesmo sobre os objetivos do ensino, né? Então, o que nos faz perguntar, assim, sobre o quão duradouro e eficaz é o ensino na graduação e a gente faz essa reflexão sobre a formação a partir da disciplina de projeto, entendendo que a disciplina de projeto é a espinha dorsal da formação do arquiteto, né? Por ser arquitetura, tanto arquitetura e urbanismo, no caso do Brasil, né? São dois, digamos, campos disciplinares que estão aí dentro de um mesmo escopo profissional, né? Do arquiteto e urbanista são disciplinas projetuais, né? Ambas disciplinas projetuais ali com diferentes objetos, digamos assim, arquitetura e o urbano como objeto de ação do projeto urbano. E aí a gente entende, né, então, que existe um cenário contemporâneo em que a gente questiona a real contribuição do arquiteto, né? Dentro desse cenário, né? Então, uma sociedade que demanda profissionais que compreendam do fenômeno urbano enquanto, em paralelo, a gente forma profissionais que compreendem mais as dinâmicas da arquitetura e do objeto arquitetônico, né? Assim, numa... No nosso entendimento, às vezes, numa inversão de pesos, assim, sobre os problemas, né, da cidade a serem encarados pela arquitetura, né? Ao mesmo tempo, há um aumento na oferta de profissionais no mercado, ou seja, não há falta de arquitetos, pelo contrário, há um acesso de arquitetos projetando, então, não é que não existe profissional, o profissional existe, mas existe uma distância entre o trabalho que ele faz e a sua contribuição efetiva na transformação de uma realidade física e social. E aí, o que nos faz questionar qual é o perfil do profissional que está sendo formado, onde que está esse distanciamento da realidade, né? E é o que nos parece uma formação excessivamente direcionadora de um perfil, né? Alexandre, quer continuar? E esses são os números, né? Porque a gente tem visto, como a Lili já falou, como a Aline já falou, um aumento muito grande de profissionais, né? Tem crescido vertiginosamente. Alexandre, desculpa interromper, está muito baixo. está muito baixo. Vê se melhorou um pouco aí. Melhorou. Está melhor. Vou segurar o microfone aqui. A gente tem visto um crescimento vertiginoso, né? Do número de vagas e de cursos de arquitetura pelo Brasil, né? Pode ir. E são números alarmantes, porque a gente está caminhando para uma quantidade de arquitetos tamanha, que a gente vai chegar a uma proporção praticamente italiana de profissionais de arquitetura e urbanismo no mercado brasileiro. A gente tem hoje cerca de 170 mil estudantes de arquitetura para um número de 140 mil profissionais. Então, a perspectiva que em cerca de cinco anos tenhamos aí 300 mil arquitetos trabalhando no Brasil. E a gente chega a uma proporção que é cerca de um arquiteto para cada 750 grupos de habitantes brasileiros, enquanto que a gente tem, por exemplo, na Itália, cerca de um para... Desculpa, continua baixo o som. Acho que você começou bem e afastou de novo o microfone. Não, estou segurando aqui. Desculpem. Então, a gente chega num número muito grande de profissionais. Nos Estados Unidos tem cerca de um arquiteto para cada 1.350 americanos. Então, a gente vai estar com uma proporção muito alta de arquitetos. E que tipo de arquiteto vai ser esse que não vai conseguir responder todas essas demandas? Pode ir. Outro agravante também que nós temos é que o perfil socioeconômico dos estudantes das universidades federais, da UFRJ como um todo, tem se transformado muito. Então, a bagagem cultural e a capacidade de conhecimento e de exposição é muito delimitada por esse perfil que é, hoje, oriundo das classes D, E e F, em sua maioria. Paradoxalmente, a gente vê que o grande campo de atuação profissional dos arquitetos hoje ainda é, eminentemente, com construção, projeto e administração de obras, enquanto um número pequeno se dedica a projeto urbano. Ou seja, teremos muitos arquitetos cada vez mais dependentes de projetos de arquitetura, de interiores, comerciais, enquanto as nossas cidades que precisam de sobremaneira de arquitetos pensando seu desenvolvimento e sua progressão, praticamente não estão atuando nesse campo. Um outro agravante que já foi curioso que foi mencionado é a questão da automatização. Um estudo relativamente recente da Universidade de Oxford mostra que profissionais que se limitam basicamente a cumprir regras e aplicar conceitos, de uma forma mecânica, tendem a desaparecer. Então, por exemplo, profissionais de instalação, de elétrica, de complementares, têm cerca de 50% de chance de serem substituídos por um processo de automatização, enquanto arquitetos e engenheiros que concebem projetos têm chance pequena de serem absorvidos por um algoritmo ou algo parecido, uma inteligência artificial. O ponto central aqui talvez seja da origem do ensino de projeto, onde você tem uma conversão multidisciplinar, onde as disciplinas caminham de forma paralela, chegando ali sob um grande guarda-chuva temático, e todas elas chegam lá junto, mas sempre em paralelo. A interdisciplinaridade diz que as disciplinas praticamente se mesclam em algum momento e elas atuam numa esfera de cooperação mútua, chegando a finalmente um objetivo integrado e único. Então, a incorporação desse conceito de interdisciplinaridade é fundamental para que esses projetos sejam bem sucedidos e tenham capacidade de adaptação futura. O que a gente vê, então, é que o contexto tem demandado respostas sensíveis a uma realidade social concreta, mas multidimensional. É uma também demanda do profissional uma capacidade de adaptação a contextos que são imprevisíveis. Então, é aquela questão de você ter sempre precisar de metodologias e divisões adaptáveis e contextualizadas. E também profissionais que compreendam a complexidade urbana e a transdisciplinaridade característica desse fenômeno. E é nesse sentido que a gente entende a contribuição do projeto urbano e que a gente questiona o perfil que está sendo formado nas FAUs, de uma maneira geral, e que está embasado numa cultura tradicional do ensino de projeto, que é reproduzida nos cursos de arquitetura e urbanismo, historicamente respaldada. E é um dos fatores que a gente entende que pode ser um dificultador da capacitação do arquiteto para lidar com esses problemas atuais. Essa formação em arquitetura, bem objetivamente, daquilo que a gente quer destacar como um problema, uma característica, mas que impõe essas dificuldades, ela institui um saber fazer, que ele é essencialmente, primordialmente, arquitetônico e não urbano. Também entende o projeto como um fazer, ou seja, o projeto como o construir diretamente. enfatiza a dimensão instrumental do projeto, mas não a dimensão cognitiva do projeto, em termos de peso na grade como um todo. Também os diálogos são diálogos interdisciplinares, porém mais restritos ao discurso e à prática arquitetônica, mais afeitos ao campo da projetação voltada ao construir também. E o ateliê e toda a dinâmica de ensino que se dá através do ateliê também como uma didática intrínseca ao projeto, como se projeta e ateliê fossem quase a mesma coisa. Isso esbarra um pouco na questão do que o Bourdier fala que é um hábitos, há textos sobre isso, fala sobre o hábitos do arquiteto ou o que a gente chama como uma cultura de projeto, que é esse saber fazer ou essa cultura do fazer muito voltada, mesmo que em processos metodológicos e em didáticas inovadoras, mas muito voltadas ao objeto, mesmo no próprio projeto urbano, por essa influência da cultura de projeto ser muito arquitetônica, influencia o próprio ensino de projeto urbano a trabalhar a cidade como um artefato, como um objeto, como algo a construir e não necessariamente como um fenômeno. Então, nesse sentido, a gente entende que o entendimento do conceito de projeto urbano e a sua contribuição na graduação é uma oportunidade pedagógica, na verdade, de diálogo com áreas de conhecimento que são exteriores, mas tangenciais à arquitetura. Ele também é, por sua característica intrínseca, um exercício projetivo que tem, no processo e na compreensão do fenômeno urbano, o foco dos esforços didáticos empenhados, ainda que ele intencione a transformação física e espacial do espaço. E, nesse sentido, ela é uma disciplina estratégica para a prática do arterie porque ele complementa a formação do arquiteto ampliando a sua noção de projeto a partir do exercício da dimensão cognitiva do projeto. Então, nesse sentido, é uma defesa, de fato, da especificidade do projeto urbano para a graduação pelo fato de ele operar como um sistema aberto, usa ferramentas que têm como parâmetro o desenho da paisagem cultural, entende que a arquitetura e os espaços abertos são seus elementos constitutivos, então, ele engloba a arquitetura, não exclui, trabalha com ambientes que não são totalmente controlados, mas são induzidos, você não trabalha com controle de uso, mas com indução de uso e apropriação, focado na interação social e na comunicação na esfera pública e não no âmbito individual. E aí, a gente vai passar rapidíssimo aqui que o tempo já foi também só a experiência do ateliê integrado da FAO, onde o Alexandre dá aula como um exemplo desse exercício de ensino de projeto urbano. Vamos lá, rapidinho, o nosso ateliê existe desde 2008, está em via de transformação para mais uma reforma curricular agora, mas, de um modo geral... Alexandre, quase não conseguimos ouvir você. Desculpe. Obrigado. Vou caprichar aqui. Então, ele se constituiu uma experiência descentralizada, ou seja, quase de baixo para cima. Os professores são uma espécie de indutores de um processo, nós não dominamos a verdade sobre aquele lugar que eles estão pesquisando lá na cidade. Então, os projetos surgem a partir de uma vivência, de um conhecimento no local e se estabelecem equipes onde os diversos alunos são uma espécie de especialistas temáticos. E esses especialistas vão intermediando as equipes, fazendo com que deliga e decola as propostas que vão surgindo. Então, na primeira etapa é feita uma análise externa, uma análise do território, que posteriormente se transforma na imersão total dentro de um território. Esse território, antes disso, a gente acaba gerando engajamento muito grande dos alunos que acabam sendo absorvidos pela estrutura do ateliê. Então, a gente tem as pessoas se dedicando muitas horas à elaboração inicial e também houve um fato interessante que a nossa infraestrutura estava tão precária que resolvemos com as próprias mãos transformar os ateliês nos quais estávamos inseridos. Então, botamos a mão na massa, pintamos, construímos, etc. E, então, a gente faz uma imersão, uma espécie de workshop dentro da comunidade com as quais estamos interagindo. São sempre comunidades pericentrais ao Rio de Janeiro, ou seja, nunca é na área totalmente consolidada. A gente fica ali andando na borda do centro da cidade, São Cristóvão, Catumbi, já estivemos em Madureira, estivemos na região portuária várias vezes, e sempre buscando parceiros da sociedade civil. Então, nossos maiores parceiros normalmente são associações comunitárias, associações de bairro, são agentes locais. Isso possibilita com que nós tenhamos a resposta da comunidade. Trabalhamos com muito sucesso no Catumbi, onde tivemos a imensa surpresa de que o Arno Vogel, o Marco Antônio Mello, autores do Seminal, quando a rua era a casa, participassem das nossas avaliações e do nosso trabalho. Esse material virou uma espécie de um guiazinho distribuído no Catumbi e foi um sucesso. As apresentações contavam lá com as pessoas participando com a gente. O fato de a gente também entrar com os estudantes em espaços normalmente vedados como favelas, etc., é muito interessante, porque, a partir da construção deles, a gente tem uma outra visão do que pode e deve ser realizado nesses lugares. Tivemos também parceria com escolas públicas do Rio de Janeiro, como o Colégio Pedro II, onde estudamos lá em torno da escola deles e tivemos um feedback sensacional. Depois, levamos esses estudantes dentro da FRJ para conhecer o nosso material. Detalhes que, normalmente, passam despercebidos na elaboração de projetos, como a questão da segurança surgiu à tona, porque esses meninos são assaltados o tempo todo. Dentro das propostas do nosso ateliê, algumas vezes surgem ideias que conseguem ter efetiva colaboração, efetiva contribuição para a discussão da cidade. Nesse momento, apresentamos uma proposta que previa a não demolição da perimetral. Era possível, inclusive financeiramente, que se aproveitasse o elevador da perimetral para outras finalidades. E teve relativo sucesso na mídia, foi divulgado na época. Foi muito gratificante ver as propostas da gente sendo discutidas na sociedade. O Eleomar Coelho chamou a gente para conversar, o Sindicato de Engenheiros. Tivemos várias apresentações nesse sentido. Isso também chamou a atenção, em dado momento, do poder público. Então, tivemos uma exposição de dez projetos dos ateliês dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O Jornal Globo também realizou uma série de reportagens e propôs um concurso que alunos dos ateliês integrados da FAO-QRJ conseguiram colocar propostas para frente. O Globo Universidade, que era um programa que falava sobre o ensino universitário, também esteve lá na nossa FAO, esteve lá no nosso território de intervenção e foi muito bem recebido e teve boa repercussão à época. Esses são slides que mostram essa exposição realizada na Câmara Municipal, a então vereadora Sônia Rabelo. Enfim, quando você desmistifica e elimina esses clichês de projetos prontos, de propostas milagrosas, você consegue tirar da cabeça dos estudantes também as propostas de espetacularização dos lugares. De fato, as propostas começam a pertencer realmente aquele lugar específico, deixam de ser projetos mirabolantes. Às vezes acontecem, às vezes ainda aparecem projetos muito âncora na própria linguagem que eles trazem, mas, de um modo geral, são projetos ao lia, a réis do chão, projetos que envolvem a comunidade e que os estudantes conseguem rebater também suas experiências e sua visão da cidade. Então, de um modo bem rapidinho para a gente debater, que é mais interessante, fica a apresentação. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Fui também. Obrigada. Vamos lá. Vamos parar. Bom, agradecendo a todos que apresentaram, acho que foram contribuições extremamente interessantes para o debate e mostra que esse debate é um leque bastante amplo, após uma certa fragmentação dessa ideia de que é possível organizar a cidade através desses grandes projetos e a tentativa de a gente recompor a nossa ação de transformação urbana através de uma série de ações possíveis. A questão que eu queria colocar é que aparentemente estamos em duas esferas distintas, uma esfera, aliás, três esferas possíveis. Esses projetos que a gente identifica claramente como sendo o termo mais rigoroso do que é o projeto urbano, o Porto Maravilha, as ações relacionadas aos grandes eventos, por exemplo. Uma outra esfera que é das micro-ações, que parece que a gente migrou para essa ideia de que a gente tem que recomeçar, refazer as coisas a partir da base. E uma terceira esfera que não é mencionada, mas que parece que é assim, e todo o resto da cidade que continua se desenvolvendo, seja dentro das malhas ou dos lotes colocados, como o Almir mostrou ali na borda da cidade, que os lotes vão sendo vendidos e as estradas pré-existentes criam uma rede precária que une as coisas. Então, essas esferas não estão se tocando. A pergunta é se tem um caminho de recuperação de uma escala um pouco maior e de uma amarração de uma escala intermediária, talvez para as micropráticas, a gente consegue recuperar esse campo, esse espaço de uma ação coordenada um pouco mais ampla, eu acho que Clarissa fala disso também, claramente, a gente consegue recuperar essa instância de amarração, de estruturação, talvez até das micro ações, das pequenas e micro ações, e começamos a ter um conjunto de novo que consegue se estender de forma mais organizada e de forma mais ampla, ou a gente está fadado a deixar um pouco essas escalas vão acabar ficando na mão seja de uma certa burocracia legislativa ou de outros projetos que vêm sempre amarrados a grandes saltos momentâneos, ligados a eventos e coisas assim. Eu me interessei muito pela ideia de regionalização que a Clarice coloca lá das micro e aí talvez a pergunta possa começar por aí, como é essa é uma rede, como é que esse esforço de sair, digamos, apenas da ação pontual pode ser feito? A minha pergunta, Carlos? Sim. Ah, tá bem. Então, a nossa experiência partiu da ideia de uma organização já institucional, né, então o nosso plano diretor prevê no seu sistema de planejamento essa ideia de região, então a cidade é dividida em oito regiões e as cidades têm os seus fóruns de planejamento que são compostos por pessoas da sociedade civil que se candidatam ao posto de delegado ou representante e tem lugar no conselho municipal do plano diretor. Então, a gente partiu dessa ideia de região que cada região tem ali dois ou três bairros e nas oficinas que nós trabalhamos com a população a gente tentou compreender questões de como são os seus deslocamentos diários, se elas saem da região, para que áreas das cidades elas vão e quais são questões importantes a serem transformadas de um modo multissetorial. Então, essa noção da região ela traz também essa característica que é presente no projeto urbano dessa noção multissetorial. Então, questões de educação, saúde, mobilidade, usos, etc, espaços públicos, espaços privados, todas essas relações a partir de um território regional elas podem ser trabalhadas em conjunto. E aí, bom, foram a partir como foi o trabalho com a população, elas conseguem ali através de questões pontuais, da escola, do lugar onde vive, de uma rua, então, essas sobreposições de questões pontuais podem ser então trabalhadas a partir de um plano regional e que vão destacar ali outras escalas intermediárias entre a rua, o lote e o bairro e a região para dar desenvolvimento a projetos. Então, agora a gente está num momento de apresentar para a prefeitura esses projetos, a gente está vivendo um momento de revisão do plano diretor aqui em Porto Alegre, atrasado pela pandemia, mas, enfim, a ideia é poder debater um pouco essa noção, inclusive, na modificação do instrumento do plano diretor, que é essa escala intermediária que ainda, até hoje, não foi abordada. Não sei se respondia à questão. Sim, claro, e eu acho que Paula está no mesmo registro, você acha, Paula, que talvez o salto, uma tentativa de retomar uma visão mais ampla, talvez mais estruturada, isso está em alguns momentos lá na cidade porosa do Bernardo Sec da Paula Viganó, de tentar achar sistemas tipológicos da microação e que possam constituir um espalhamento pela identificação talvez de casos semelhantes em escalas progressivamente maiores, não é? Esse é o caminho, Paula, talvez? Eu não sei se nós vamos poder ficar aqui na sala, porque badaluas quatro horas, às dezesseis horas agora, e nós tínhamos um limite de tempo. Então, o apoio técnico vai nos dizer se a gente vai poder continuar com o debate. Pois é, pois é. A gente vai... Eu já vi que tem também, eu vi que tem duas perguntas também no chat, estava tentando te avisar, porque acho interessante de incorporar o público ao nosso debate. Agora, eu não sei se nós teremos tempo ou se seremos expulsos daqui agora, não sei. assim como foi dito no treinamento que as quatro horas em ponto nós tínhamos que sair da sala. O pessoal do... Não sei se o apoio técnico está aí, eles poderiam talvez esclarecer essa questão. Então, respondendo, a gente podia fazer assim, até alguém bater na porta e botar a gente para fora. eu sugeria a mesma coisa. Olha lá, Paula. Acho que a minha chará, a Paula... Tem uma coisa que eu acho que une o que Clarissa e José... e aí eu posso responder, Carlos, rapidamente que seja, para não ocupar aqui muito do nosso tempo, só com uma das questões que eu acho que tem muitas que estão envolvidas aqui nessa apresentação de todos, e que eu até anotei aqui que alguns chegaram a levantar. E eu entendi a sua pergunta e talvez seja esse o posicionamento que a Clarice também tem se encaminhado, que é ligar as questões pontuais ao plano. Então, você ter um rebatimento das questões pontuais no plano. Essa ideia é uma ideia do planejamento urbano tal como foi concebido a partir da, vamos dizer, da Constituição, que o plano diretor deveria ser um plano estratégico que apontasse prioridades de projeto. Então, se bem eu entendi essa estratégia, está um pouco presente, não é, Clarice? Eu achei muito interessante, eu gostaria muito de continuar essa nossa interlocução, que eu acho que nós temos que organizar um seminário, Carlos, sobre o assunto, para todos termos mais tempo de poder nos debater. A gente controla o tempo, não é? É, aí nós controlamos o tempo, nós fazemos o que quisermos. Mas aí, de qualquer maneira, o que eu acho que fica um pouco uma questão, eu até notei aqui, que foi a Clarissa Moreira que também levantou essa questão, do projeto urbano atrelado ao plano. Teria, de fato, o projeto urbano uma repercussão diferente se fosse atrelada ao plano, não é? Porque mesmo esses projetos que foram citados como projetos não bem-sucedidos, estavam atrelados ao plano. O Plano Maravilha está atrelado ao plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, desde 1992. então, esse seria um caminho para... Eu fico um pouco reticente, não tenho muita... Eu não tenho as respostas e também não sei quais são esses mecanismos, porque acho que, de qualquer maneira, isso é o que a gente tem discutido muito, que mesmo que seja o projeto urbano ele incorpore ele incorpore iniciativas das pessoas nos locais, ele requer a participação do Estado para poder, de fato, ter um efeito mais... um pouco mais robusto, porque senão serão talvez o projeto fique muito... tenha pouco suporte. Então, são questões que acho que vale super muito a gente discutir e tentar achar algumas respostas. Então, achei também muito interessante todos os assuntos que foram trazidos foram muito interessantes. até mesmo uma relação universidade-faculdade, mais faculdade, arquitetura e urbanismo, e projeto urbano. Nós também temos uma preocupação de achar algumas saídas para o projeto urbano que não sejam totalmente atreladas a uma ação universitária, porque a ação universitária tem uma certa limitação. E nós temos, como nos mostrou Alexandre, nos mostrou uma gama muito vasta de profissionais, que nós temos que pensar também sobre a atuação deles. Enfim, são mais questões do que respostas. E vou deixar aqui a palavra para outros. Tem uma ironia na fala do Alexandre Dalini, que apesar de a gente achar que esse instrumento está em crise, está falido, ele continua sendo, estando no centro do processo de educação. Então, a gente ainda deposita algumas esperanças nessa ideia que eu acho que isso faz uma amarração com o que o José Almir apresentou, que a impressão que dá, Almir, é que em algum momento o negócio se deu errado. Era uma boa coisa que ela foi, digamos assim, uma ideia que foi sequestrada e foi uma ideia que foi sequestrada e transformada numa outra coisa. E que talvez, eu acho que isso também está na fala da Clarissa, de que eu acho que ela mostra outra ponta. Você mostrou o primeiro momento da história que essa ideia começou a ser pensada como uma estruturação do espaço, da cidade, e que depois se perdeu. E Clarissa mostra outra ponta quando o negócio já está aquela cena ali do Kuzma. E lembra o filme dos irmãos Coen, aquele No Country for Old Men, que estão olhando ali aquela terra de Malboro, não é isso? E pensando assim, qual é a Alphaville, qual é a cidade que a gente vai construir aqui do zero? Mas essa ideia de que ainda existe um papel disso no nosso imaginário, no campo da educação e que talvez a gente tenha perdido alguma coisa que nos foi, digamos assim, foi apropriada. Talvez a gente precise reapropriar essa ideia, esse instrumento, talvez olhando para os momentos em que ele ainda era não só o tópico, mas investigativo. Não sei se você concorda comigo, Almir. Oi, Carlos. Olha só, sabe qual é a minha impressão? Eu acho que na história do projeto urbano no Brasil, ele foi imensamente corrompido pelo pensamento neoliberal. Desde o primeiro momento, desde os primeiros projetos, lá nos anos 90, a ponto de se tornar bastante banalizados dentro dessa vertente, digamos assim, econômica, como é o caso das operações urbanas consorciadas. E isso levou o repúdio de todo o pensamento da esquerda. Se você pensar os anos de governo do PT, o investimento intelectual em relação às cidades passou longe da ideia de projeto urbano. Eu diria que agora é o momento, eu não consigo ver outras saídas, se não o projeto urbano fazer parte de uma revisão crítica do pensamento de esquerda do urbano, de modo a atender essas imensas demandas da metrópole. Eu volto a fazer sempre analogia entre o estatuto da cidade e o estatuto da metrópole. O estatuto da cidade foi um marco e defendido ainda que tenham tido resultados bastante discutíveis, mas deu margem a uma produção de conhecimento muito grande sobre o direito da cidade. Mas o estatuto da metrópole passou longe disso. Eu estava relendo o estatuto, não há nada que se refira aos ganhos sociais que estariam lá embutidos na função social da propriedade que deu origem ao estatuto da cidade. Então, é isso. Eu acho ou uma esquerda que tem que se reerguer, um pensamento de esquerda do urbano diante desses escombros que nós temos hoje no país, se não incorporar uma nova ideia de projeto urbano, eu acho que ele vai continuar sendo o que é. algo que foi absolutamente absorvido pelo pensamento neoliberal e, portanto, restrito a esse campo de atuação. Não, entendo que tem uma crítica contundente e eu acho que não é uma... E é uma crítica que entende a distorção do instrumento do projeto e a apropriação e talvez nessa análise tenha uma necessidade de a gente voltar a escalas maiores e que pertencem a certas esferas que precisam ter atuação coordenada pelo governo, talvez, de uma série de agentes possíveis. como é que a gente restabelece o caminho rumo a uma escala mais potente também, porque, senão, a gente está relegando ou deixando essa escala para que seja utilizada da forma que bem entender pelo mercado. é isso que eu estou entendendo? Imagino que seja esse o caminho. Não sei se Clarissa quer comentar alguma coisa. Clarissa está aqui porque ela fez um livro, um primeiro grande estudo, uma crítica muito inteligente do processo Porto Maravilha, ainda no seu começo. Eu queria colocar uma questão, Clarissa, que é uma coisa que me surpreendeu, é a impressão que dá o tal do Porto Maravilha, o nome é fantástico. Quando tem Maravilha no nome, a gente já desconfia. Mas a impressão que dá é que, da mesma forma como o resto do centro, estava se proibindo a habitação. E não, a habitação não é proibida. E a gente fala, mas por que ela não acontece? É porque ela não é viável financeiramente. Então, o Porto Maravilha tem uma pergunta que existe, um projeto urbano ali, porque ele é, antes de tudo, uma operação financeira. E é uma operação financeira de títulos. E aí, a partir dessa variável inicial, se você determina um patamar de realização de uma operação financeira, ela é independente da realização da transformação urbana. Ela se conclui como operação financeira e o seu propósito de compra e venda de títulos antes mesmo de que o urbano seja realizado. E aí, nesse sentido, passou a se inviabilizar a habitação ali, que a gente sabe que é um dos elementos fundamentais na uma mola de desenvolvimento de uma área. Não sei se esse comentário vai entrar no Sofala, Clarice, mas estou passando a bala para você. Tá bom, obrigada, Carlos. Eu estava aqui já pensando em milhares de coisas, eu vou falar primeiro disso que você comentou e depois eu faço os comentários que eu ia... Assim, as propostas que eu ia trazer com base no que o Amir acabou de fazer, falar, a Paula e você, me fez pensar em várias questões, mas o Porto, assim, a crítica que a gente tem fazendo o Porto, tem feito, vem fazendo, o que é interessante é como começou tudo, quando a gente volta lá atrás, essa possibilidade de usar aquela terra pública toda da União, porque ali 75% era de imóveis da União Federal, e agora foram municipalizados, então você pensa, uma área, uma metade enquadrada é fabulosa, 75% dela era pública. Tudo começou por uma orquestração lá no Ministério das Cidades, lá no início, então, lembrar aí que era o governo de esquerda e começou com uma orquestração de Raquel Ronique, Hermínia Maricato, pessoa que estava no Ministério das Cidades na época e que queriam desenvolver justamente um bairro lá, vamos dizer, não exatamente popular, mas fazer habitação no centro em grande escala, porque era toda a questão que vinha acontecendo da crítica à questão de não conseguir ganhar escala na produção de habitação no centro, que vinha se tentado no Brasil, você sabe, eu trabalhei com isso na prefeitura, tinha todos aqueles projetos pilotos lá da prefeitura, novas alternativas e tal, e aquele desafio de conseguir mudar de escala. E aí, assim, a história é que quando as grandes empresas, grandes empreiteiras brasileiras viram aquilo, né, que é um filé mignon incrível com uma metragemã quadrada parecida com a de Copacabana, eles transformaram aquilo num projeto altamente especulativo. Então, eles chamaram, né, Norman Foster, aquela coisa toda que a gente sabe, calatrava e tal, isso elevou o valor da terra barbaramente, e aí eles fizeram uma coisa que Sérgio Magalhães sempre falava, você, às vezes, o próprio projeto, ele inviabiliza sua própria realização, porque ali foi tão especulativo que ou a gente ia receber aquela massa fabulosa de investimento econômico no Rio nunca vista e sem uma base real dentro da vida da cidade, porque aqui não é São Paulo, né, aquela coisa, tipo, de onde, eu lembro que o Musa falava, não vão conseguir fazer isso nunca, eu demoro dez anos para conseguir viabilizar um edifício comercial no Rio de Janeiro, ele já falou logo de cara, o Musa, lá na época, nisso, século, então, assim, o que você fala, é que, assim, o que eu suspeito e muitos outros suspeitam também, é que o objetivo ali nunca foi desenvolver o Porto, o objetivo dali foi captar aquele recurso de outra maneira, era derrubar a perimetral, era usar aqueles bilhões todos que foram usados do FGTS para fazer as obras públicas e por aí ficou, então, assim, eu acho que o Porto é um caso à parte mesmo de um projeto altamente especulativo que envolveu politicamente coisas complicadas e que foi capturado em pleno projeto PT por forças que estavam aí, a gente sabe essa coisa, não à toa todas aquelas empreiteiras depois foram parar na Lava Jato e isso aí cai nessa conversa que eu não quero nem entrar, porque isso aí é um assunto espinhosíssimo para a gente avaliar, mas o que eu acho curioso é que hoje, nesse retorno desse novo governo Eduardo Paes está preocupadíssimo porque o centro ficou abandonado com esse problema da pandemia, na verdade já começou a ser abandonado na época deles porque eles fecharam a Rua da Carioca fechou inteira, o comércio lá no Porto fechou inteiro, que eu acho que foi efeito, vamos dizer assim, colateral da construção do VLT, de todas as mudanças que eles fizeram, então eles agora estão tentando ver se eles criam alguma maneira de revitalizar, de trazer investimentos novamente para o centro e eu acho que tem a ver com todos os erros do projeto inicial e eu acho que a Paula tem totalmente razão quando ela diz que não basta associar o projeto ao plano, o plano também tem que ser bom, o plano da cidade tem que ser real para a cidade, porque se o plano já é especulativo e se deixa margem para esse tipo de coisa também não adianta, então no fundo eu acho que a gente cai numa questão que é assim, a disputa do projeto da cidade, a disputa política mesmo, porque o projeto da cidade está totalmente capturado pelas forças econômicas, sempre foi, sempre foi, mas agora é que está mesmo e aí às vezes eu fico até com perna da gente quando a gente fala de preparar nossos alunos para o projeto urbano e tal, vou assim, abrir meu coração aqui para vocês, eu fico preocupada com eles e tal, com essa geração, eu falo, gente, coitados, eles vão se formar para fazer o projeto urbano e vão trabalhar com o quê? Porque na hora que eles fizeram os grandes projetos urbanos eles chamaram a EICOM, empresa internacional e aqui tudo se resolveu ali, né, entre amigos, na ação, entre amigos que foi feita no Porto Maravilha e a gente não vê esse mercado se abrir, mas, assim, para não ser pessimista, eu queria dizer assim que na própria apresentação que eu achei incrível, aí do Alexandre e da Alice, né, mostrando esse trabalho é a saída da universidade para a cidade, né, a saída para a LERJ, né, essa saída, né, tomar esses outros campos, né, abrir essa discussão diretamente com a sociedade, né, claro que o governo vai estar sem pular, mas tentar, vamos dizer assim, fazer essa discussão por outros vieses, outros vieses que não essa espera do Estado nos contratar, então, eu acho, assim, que tudo isso, o mundo que a gente vive hoje pede uma mudança de maneira de atuar do nosso campo de arquitetura e urbanismo. Uma professora americana chamada Nene Ellen, que a Denise me apresentou, que veio aqui para o Brasil dar umas palestras no FRJ, ela depois me pediu para traduzir um livro dela, em que ela fala muito de como o arquiteto precisa virar um advogado dos seus projetos, como que ele precisa aprender a sair na rua, na sociedade, a ir negociar com as empresas, a ir negociar com a sociedade, isso que lá no Ateliê Integrado da UFAJ vocês estão ensaiando e a gente andou ensaiando isso também na UF, eu acho que a gente precisa mudar a nossa maneira de atuar, tanto na universidade, mas também nos arquitetos em geral, acho que a gente precisa ter uma posição bem mais proativa, dentro dessa ideia de que o Estado foi capturado por forças econômicas que não querem saber da gente, eu acho assim, simplificando, e queria lembrar assim, eu acho que Paris, quando criou essa questão do reinventar Paris, que está andando muito pela Europa, acho que isso é um exemplo que eu não pensei em falar, mas acho que é muito promissor, essa ideia de, a prefeitura não faz mais concursos, ela faz de projeto, ela faz concursos de empreendimentos, então, os arquitetos já tem que estar junto com a comunidade, já tem que estar junto com os empreendedores, já tem que ter uma proposta que seja viável e que tenha interessados em investir, é uma loucura para a gente, mas assim, eu acho que a gente vai, não sei, eu acho que as coisas estão pedindo uma mudança de perfil na nossa atuação, e aí eu ia dizer que eu acho que é muito importante mesmo a gente fazer esse seminário para discutir sobre isso com mais tempo, porque eu acho que é fundamental a gente tratar disso e queria agradecer realmente vocês terem me chamado, porque dá ânimo, assim, poder falar sobre isso, poder discutir, poder pensar que, sabe, que a gente não está isolado e que a gente pode usar a nossa mente, nossos estudos e nossa prática para encontrar maneiras de tentar reverter um pouco isso, né? Eu continuo otimista, assim. Obrigada, gente. Obrigado, Clarissa. Queria ainda colocar uma outra questão sobre essa ideia de que a gente está buscando novos territórios, isso inclui a fala do Daniel e da Tatiana, da gente olhar para o mesmo lugar entendendo que ele é um lugar diferente ou é um outro sistema, é um outro conjunto de variáveis, que é essa ideia da cidade à noite, por exemplo, ou da borda da cidade. Então, eu acho que essa ideia do projeto urbano muito ligada às áreas centrais, à waterfront, e outras operações mais próximas do centro. Talvez o caminho agora também seja a gente repensar essa ideia em outros momentos, no momento noturno, com suas dinâmicas distintas, na borda ou em centralidades, subcentralidades dispersas. Então, quais são as questões específicas da noite, por exemplo, que poderiam articular, animar um repensar territorial? Posso fazer alguns comentários, Carlos? Não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou com a conexão um pouco instável aqui. Bom, eu fiquei pensando muito, foi uma aula, assim, eu ouvi todos vocês, fiquei pensando muito nessa questão, até que o Almir trouxe dos anos 90, que o projeto urbano foi incorporado como uma iniciativa neoliberal e foi justamente nesse momento, enfim, dos programas de cidade, favela-bairro, que é criada a Rio Luz. E a Rio Luz tinha esse propósito de entrelaçar ações com o desenho, enfim, urbano. Mas, assim, se a gente olha hoje para o contexto, enfim, como a noite é abordada, naquele momento, década de 90, a noite passou a entrar no planejamento, mas com esse olhar através da iluminação, inclusive para promover o turismo, enfim, para promover áreas, para animar a cidade à noite. Eu acho que, hoje em dia, na cidade contemporânea, a gente tem outras questões que estão vindo à tona muito mais também um questionamento desse pensamento hegemônico do pensar a noite através somente da luz ou já determinar que a noite é algo negativo, estigmatizado. Enfim, claro que a gente tem uma série de problemas, problemáticas urbanas que podem elevar a uma determinada percepção, mas acho que, hoje em dia, por exemplo, despertar para outros olhares, outras poéticas que possam ressurgir desse olhar para reolhar a noite. Então, acho que, assim, tem um outro ponto também que acho que é importante trazer, que eu não apontei nessa apresentação, olhar ambiental também. A noite, ela é constituída por uma fauna, enfim, flora, processos naturais noturnos que entram também num olhar ambiental e que, assim, a gente só pensa a noite através do iluminar. Claro que a luz faz parte, ela deve ser entrelaçada, eu defendo muito essa ideia, do entrelaçamento desse olhar do desenho da luz com o projeto urbano, mas também tem esse olhar com o conflito ambiental que acho que é um outro desafio que se insere aí na cidade contemporânea. Não sei se o Daniel. Queria comentar rapidamente essa ideia de que talvez uma estruturação da microescala ou dos microeventos que isso possa ser feito através das ferramentas digitais como a gente tem em busca de a gente tentar buscar estruturas que consigam amarrar as pequenas ações? Então, acho que tem essa questão é fundamental que é do que é representado. Acho que o problema se você quer tratar de uma determinada questão, o seu primeiro problema é conseguir referir sobre ela, conseguir representá-la. E aí, dependendo de como você está fazendo essa representação, você consegue trazer uma série de aspectos e outros fatalmente vão ficar de fora. O grande barato, eu acho, dessas representações digitais é que elas permitem que a gente tem uma representação de uma dinâmica, que isso é uma coisa que por mais rico que seja o desenho, com a melhor qualidade que tenha, você não tem essa dimensão no desenho. O discurso é uma coisa que entra em paralelo também com essa representação. Então, acho que tem uma grande riqueza e fica legal ter essa abstração a partir da noite que, assim, se encontra uma ferramenta que consegue mostrar uma dinâmica e ela consegue trazer também uma quantidade maior de dimensões. Quero dizer isso aí variáveis mesmo, questões culturais, questões políticas, questões de quaisquer hábitos, de gosto, físicas, climas, fauna, o que seja. Essa expansão da capacidade de representação, acho que ela pode ser muito salutar. Conseguir fazer interação entre elas também, porque você começa a ter uma visão um pouquinho mais completa, uma coisinha mais completa do que é o objeto que a gente está tratando ali. Todas as falas aqui, elas sempre estão demonstrando, olha, tem essa dimensão também que precisava, essa questão política, ah, mas o hábito desta comunidade, ah, mas a especificidade desse lugar. essa parte do problema, eu imagino, eu entendo, que ele vem dessa, ah, da capacidade de representar para se conseguir comunicar e debater com mais clareza. Então, acho que é uma ferramenta que vale a pena a gente passar a se debruçar, ela, ela tem essa característica de incorporar a dinâmica, ela tem a característica de conseguir, desenvolver e simular uma complexidade maior do que a gente está habituado e acho que, assim, e ela está ainda nos seus primórdios, não é tão complicado assim para desenvolver, esse videozinho que eu fiz aí é uma ferramenta que eu estou desenvolvendo e fiz no, não tem tanto tempo que estou trabalhando em cima dele, mas que tem, assim, eu acho que tem um potencial bom para a gente começar a ver, olha, há uma multidimensionalidade, existe uma dinâmica importante e existe uma mudança de nível complexo, de nível sistêmico, você tem a coisa local, ela vai para uma escala intermediária, vai para uma escala maior e são níveis diferentes em que a gente precisa aprender a atuar e como é que eles interagem, assim, eu acho que é um caminho interessante a se prestar atenção no futuro próximo. A impressão que dá é que a gente tem depositado esperança nessa nuvem digital como sendo o que vai conseguir fazer a ligação entre esses micropontos e as atividades diárias, mas também a gente vê como isso daí está rapidamente, ninguém é bobo, sendo apropriado também para poder tivermos já essa discussão, não é, Daniel? eu sou um pouco mais cético, você acredita um pouco mais nessa ferramenta, mas eu acho que a ferramenta em si não é a questão, eu acho que ela, eu acho que a gente, é o modo como ela acaba sendo apropriada, para a tentativa de controle espacial, digamos assim. Não sei se Paula quer falar alguma coisa. Eu quero, eu quero falar que tem, que o apoio técnico colocou aqui no chat, não sei se você tem lido o chat. Sim, para a gente encerrar, não é, Paula? Para a gente encerrar, porque vai iniciar a sessão de abertura. Eu estou vendo que você está lendo o chat. Não estou, não estou. Bom, então, uma palavra de ensinamento, eu queria ter passado para finalizar com a questão do projeto no ateliê. Essa discussão vai ficar ali para o Botequim, não é, Alexandre? Mas, agradecer a presença de todos, de quem veio aqui participar, assistir a sessão, e dos nossos participantes. Eu acho que foi muito rico esse debate, eu espero que ele se desdobre em outras, outras interações entre os laboratórios. E um grande prazer estar aqui com vocês e um agradecimento em nome da Denise, do nosso laboratório, e a todos que estiveram envolvidos na organização desse evento, que parece que está muito bom até agora. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos e esperamos nos encontrar novamente em outras ações conjuntas. Obrigada, Carlos. Boa tarde, gente. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.